Muito boa noite a todos. Eu me chamo Yuri Ferreira, sou estudante de Engenharia da Computação do Cefete Leopoldina. Estamos iniciando agora o segundo dia de palestras da segunda semana de computação do Cefete. Essa semana é um evento acadêmico de extensão que tem como objetivo principal contribuir para a formação técnica e social de nós discentes. Ele também promove o contato entre o Cefete e os mais diversos setores da sociedade de Leopoldina e também da região. Eu quero primeiramente saudar a todos da comissão organizadora deste evento e também de forma especial a todos os palestrantes que estão conosco aqui e vão começar a fazer as apresentações. Eu também quero agradecer os nossos apoiadores dessa semana, que são muito importantes para que a gente consiga ter uma semana muito produtiva. O Cefete Minas Gerais, primeiramente agradecer a ele por estar proporcionando fazer isso com a gente. Também a diretoria de extensão e desenvolvimento comunitário, o Lince, a RBM, a Energiza e a Encautec, que é a empresa júnior do Cefete. Gostaria muito de agradecer aos nossos apoiadores. E antes de iniciar as nossas palestras de hoje, eu gostaria de ouvir um pouquinho o presidente da Encautec, Lucas Mello, que vai fazer uma breve fala sobre a empresa júnior do Cefete, né, do Campos Leopoldina. Lucas, já está aí? Estou aqui sim. Boa noite, Yuri. Tudo bem? Beleza, boa noite. Tudo bem? Vamos começar? Pode. Show de bola. Obrigado pelo espaço. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o evento. É um prazer enorme para mim estar aqui hoje representando a Encautec, para falar um pouquinho também sobre o que é a nossa empresa júnior, né? Como o Yuri já me apresentou, meu nome é Lucas, eu sou o atual presidente da Encautec, e a Encautec é uma empresa júnior. Mas nem todo mundo sabe o que é uma empresa júnior. Então eu vou explicar um pouquinho também antes. É muito comum ouvir as pessoas falando EJ ao invés de empresa júnior também, que é uma sigla, né? E uma EJ é uma associação sem fins lucrativos, que ela é 100% gerenciada por alunos. E nós prestamos serviços, mas os lucros eles não são repassados para ninguém. Ao invés disso, o nosso faturamento ele é reinvestido nos nossos membros, né? Principalmente no formato de capacitação, para garantir sempre uma vivência empresarial e uma educação empreendedora para todo mundo que faz parte, né? Dessa associação que é a Encautec, assim como qualquer empresa júnior também tem o mesmo objetivo. Então, apesar de ser formada por alunos, a Encautec ela realmente é uma empresa formal. Pessoal, quero pedir um pouco de desculpas se estiver dando para ouvir uma música aqui atrás, mas é que está passando um carro com som um pouco alto. Mas vamos continuar. Então, retomando, apesar da Encautec ser formada por alunos, ela é uma empresa formal com todos os compromissos fiscais e organização operacional interna próprios de qualquer empresa, né? Mas, acima disso, a missão das empresas júnior é formar, por meio da vivência empresarial, líderes comprometidos e capazes de transformar o Brasil em um país empreendedor. Então, o movimento Empresa Júnior tem essa ideia, né? De que realmente o objetivo é transformar o país num Brasil empreendedor, realmente. Então, aprofundando um pouco agora na Encautec, a gente presta serviços na área de tecnologia em geral. Então, a gente passa por automação de processos em escritório com Excel, VBA, Power BI, também fazendo serviços na área de automação e eletrônica embarcada. E, finalmente, o desenvolvimento de sistemas web mobile de forma geral também. Então, a gente trabalha bem com tecnologia de forma geral, a gente tem uma carta de serviços muito ampla. A gente já trabalhou aqui na região com a Soinev, com a Energiza, com o Minas Tower. Também tem uma outra empresa que a gente trabalhou que não é da região, mas que foi um projeto muito interessante, que é da Projexa, Energy Automation. E um outro projeto muito interessante que eu quero mostrar para vocês, e que está no ar, e que todo mundo tem acesso, é o e-commerce da Especial Bike Shop, daqui de Leopoldina. É uma loja de bicicletas e acessórios para ciclistas daqui de Leopoldina. Então, para vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho da Encautec, podem acessar aí www.especialbikeshop.com.br, porque esse foi um projeto desenvolvido pela Encautec, que está no ar até hoje, e trouxe um grande benefício para o dono da loja. Bom, eu não vou me alongar muito, mas é um prazer enorme para a Encautec, como associação, falando em nome de todos os membros, apoiar a Semana da Computação, que vem trazer para a sociedade conteúdo sobre essa área, que realmente é a área que está trazendo a quarta revolução industrial para o nosso mundo. Então, pessoal, eu quero agradecer o espaço que a gente teve aqui para falar um pouco sobre a empresa Júnior. Se você se interessou pelos nossos serviços, pelo nosso trabalho, entre em contato com a gente, pelo nosso site, pelo nosso e-mail, que a gente vai ter o maior prazer de oferecer os nossos serviços para você, de apresentar uma proposta comercial. Agora, se você for um aluno dos cursos de Engenharia e de Controle de Automação ou Engenharia da Computação do Cefete, que é... Eu acabei esquecendo de falar no começo, mas a Encautec abrange os dois cursos do nosso campus de graduação, Engenharia e de Controle de Automação e Engenharia de Computação. Então, se você for um aluno desses dois cursos, fica ligado aí no nosso Instagram, porque a gente abre processo seletivo todo ano e a gente traz bastante conteúdo interessante para a nossa área também. E, bom, uma coisa que eu posso falar com certeza é que fazer parte da Encautec tem sido uma das melhores, se não a melhor experiência da minha vida até então. Pessoal, muito obrigado. É isso que eu preparei para trazer para vocês aqui hoje. falar um pouquinho sobre a Encautec e sobre o que a gente realmente faz enquanto empresa júnior. Muito obrigado pelo espaço, pessoal. Uma boa noite. Obrigado, Lucas. Boa noite para você. Sucesso aí na Encautec. Vamos agradecer a fala do Lucas novamente, né? E eu vou informar que hoje a gente vai ter um conjunto de quatro palestras, palestras curtas, né? E a gente vai estar dando início agora. Eu vou convidar hoje a primeira palestrante, que chama Poliana Gonçalves. Ela vai apresentar o tema Data Science na vida real. A Poliana é gerente do time da Data Science e analítica da Hotmart, é mestre em ciência da computação, atua com dados há 10 anos, e nesse papo, a Poliana Gonçalves vai trazer os desafios e aprendizados da aplicação de inteligência artificial e Data Science no mercado e também na prática. Poliana, já está por aí? Opa! Boa noite, galera. Boa noite. Tudo jóia, Yuri. Obrigada pela apresentação aí. Posso compartilhar minha tela por aqui? Vamos lá. Beleza. Tudo certo. Galera, boa noite. Yuri me apresentou aí, sou a Poliana, sou gerente do time de Data Science e analítica na Hotmart. Tenho 31 anos, sou formada em ciência da computação, também tenho mestrado em ciência da computação, e estou aí há quase 10 anos na área, o que parece muito tempo, mas não é. É uma área super nova, área de dados, área de Data Science. E começar agradecendo primeiro pela ponte aí que o João Conte fez aí com a galera da organização. Então, valeu, João, e pelo convite aí pelo Joventino, e parabenizar pela organização do evento, que está bem interessante do que eu vi até agora. Bom, vou tentar não me prolongar aqui, porque a gente tem 15 minutinhos, então vai passar super rápido. E eu quero falar um pouquinho sobre Data Science no mercado, na prática, os desafios. E eu começo dando um disclaimer aqui, que é que o conteúdo que eu vou trazer aqui é baseado na minha experiência e na minha visão da área de Data Science. Essa é uma área muito nova, como eu comentei, e a prática da área de Data Science no mercado, ela é muito abrangente, ela é muito variada, cada empresa, cada tamanho de empresa, tem suas respectivas formas de atuação, então não é uma área que já está consolidada no mundo, como outras áreas aí, seja da computação, seja de outras áreas. Então, cada profissional e cada empresa vai ter suas particularidades aí dentro da área. E eu começo falando o que não é ciência de dados, né? O que não é Data Science. A gente tem uma série de mitos aí, e lendas que rondam essa área. E eu queria começar falando um pouco da minha visão do que não é Data Science. Até para as pessoas que querem olhar para essa área como uma possibilidade aí de atuação no futuro. A primeira coisa aqui não é a área que paga salários astronômicos e absurdos para todo mundo que está ali. Existiu uma raiva muito grande no começo da área. Empresas apostaram valores absurdos em contratar pessoas, mas eram apostas, não eram a maior parte das empresas, obviamente, mas era muito baseado no que muita gente achava que seria a área que resolveria todos os problemas da empresa. e a gente sabe que não é, não existe isso. Cada empresa tem o seu complemento ali, cada área se complementa para resolver os problemas da empresa, enfim. Então, começo falando aí que não é a área que paga os maiores salários do mercado. O salário que você recebe como cientista de dados, como pessoa que atua com dados, tem muito mais a ver com a maturidade da empresa, o tamanho da empresa, a maturidade da área naquela empresa, do que o fato de você simplesmente ser um cientista de dados e ser meu primeiro salário vai ficar rindo. Um outro mito que existe dentro da área de Data Science é que a gente é o cérebro da empresa, né? Então, estar numa área, até o nome da área facilita esse mau entendimento, né? Ciência de dados, é como se a gente estivesse ali realmente fazendo algo super, super fora do padrão. E vocês vão ver que muito do que a gente faz aqui são coisas que a gente já faz em outras áreas há muito tempo. Então, não somos o cérebro da empresa, não somos as pessoas que vão saber responder tudo e resolver todos os problemas. Cada área ali, cada área da empresa, então, área financeira, área produto, área de vendas, cada área conhece, tem um domínio sobre o seu negócio, faz as perguntas que eles querem responder com dados. Então, nós não somos o cérebro da empresa. Deixa eu ativar meu marcador aqui. A gente também não se resume a construir modelo de machine learning. Então, esse é um outro mito. Muitas pessoas entram na área com essa visão e elas se frustram ao longo do caminho, porque o cientista de dados não é a pessoa que vai ficar construindo modelos de inteligência artificial todos os dias. E está tudo bem, é isso mesmo. O nosso papel não é desenvolver um monte de modelo. A gente brinca até que a gente não tem que ficar procurando prego para martelo. Então, a gente não tem que ficar procurando problemas para resolver com machine learning. A gente tem que resolver os problemas com dados. E isso pode envolver ou não o uso de um algoritmo de machine learning. E o que é a ciência de dados? Falando aí numa formação bem Wikipedia. É a ciência que utiliza métodos científicos, análises e algoritmos para extrair ensaios. Então, extrair respostas importantes para o negócio para prever e criar produtos de dados. Que aí pode envolver modelos de machine learning ou não. E o que a gente faz aqui no exemplo da Hotmart? O que a gente faz na Hotmart com um time de data science? A gente busca organizar e otimizar a inteligência coletiva da empresa. Então, organizar os dados da empresa, organizar os relatórios da empresa, organizar os insights, as respostas, as hipóteses que a gente está conseguindo validar e descobrir com os dados. Nós somos também os guardiões da cultura de dados da empresa. Então, isso tem a ver com essa organização dos dados da empresa, fazer com que as áreas estejam olhando para os dados da melhor forma possível. E a gente também atua democratizando o acesso à informação. Então, a gente quer que os times sejam cada vez menos dependentes dos times de dados para buscar informações básicas. A gente quer que os times nos procuram para pensar em projetos, em trazer perguntas complexas do negócio, para que a gente olhe para o dado, explore, utilize ali de recursos estatísticos para responder essas perguntas. Então, a gente quer dar mais acesso e dar mais autonomia para as pessoas poderem buscar as próprias informações, construir os próprios relatórios, sem tanta dependência dos times de dados. Como um time de data science, somos pessoas que temos interfaces com todos os times da empresa. Então, não é uma área onde você vai estar ali na sua caixinha criando algoritmos de data science, de machine learning. É uma área que você vai precisar de conversar o tempo inteiro com os times de negócio, com o time de produto, também com os times técnicos para entender melhor dos bancos de dados que estão ali por trás de cada aplicação. Então, é uma área onde a gente passa o dia inteiro se comunicando com outras pessoas para entender como que a gente pode ajudar, qual que é as perguntas de negócio daquela área e como que a gente responde essas perguntas olhando para o dado. Então, é uma interface aí com praticamente todos os times da empresa. E nossas principais frentes de atuação, aqui considerando o time de data science da Hotmart, tá? E aí, como eu comentei no começo, cada empresa tem a sua forma de atuação. A gente atua, sim, numa etapa de inteligência artificial, construindo modelos de detecção, modelos de classificação, prevendo o quanto que a Hotmart vai fazer aí para o futuro, de dinheiros, recomendando coisas. Mas a gente também atua na etapa de data analysis, que é explorar o dado, pensar em estudos para responder perguntas de negócio, validar hipóteses, entregar um dado ali. E, como eu comentei, a gente também atua na democratização de dados, que é treinar as pessoas para que elas possam ser mais autônomas, criar e, de fato, avançar com a democratização de dados dentro da empresa. Basicamente, o nosso dia a dia, ele envolve o método científico, e aí, talvez até por isso o nome ciência de dados dentro dessa área, que, basicamente, o que a gente está fazendo são as etapas de qualquer outra ciência que existe. E o método científico, ele nada mais é do que a gente percorrer algumas etapas dentro de um ciclo que pode ter fim ou não, que é o ciclo da ciência, né? O ciclo da ciência, ele começa com o questionamento. Então, a área traz para a gente um questionamento, uma pergunta de negócio, e aí, daqui a pouco, eu vou entrar um pouquinho no que poderia ser essa pergunta de negócio. Depois, a gente passa para uma etapa de pesquisar, então, já cai para o nosso lado, pesquisar, começar a entender melhor daquele contexto, daquele negócio. Geração de hipóteses, então, será que isso aconteceu por conta disso? Perguntar mesmo, trazer perguntas para a gente responder. A fase de experimentação, e aí é aqui que a gente bota a mão no dado, explora, pensa em modelos, tenta responder essas perguntas com os dados. Analisar o resultado, junto com a área, então, entender se a gente respondeu aquelas perguntas ou não, e compartilhar e concluir aquele estudo. No momento que a gente compartilha e conclui, surgem outros questionamentos, outras hipóteses, então, esse ciclo, ele é, ele pode ser infinito. Cada vez que a gente vai buscando entender mais sobre um dado ali, ou explorar mais, a gente começa a ter outros questionamentos, e a coisa vai acontecendo ali. E o que a gente faz aqui, em ciência de dados, falando um pouco de data análise, de machine learning? Quando a gente está falando da parte de data análise, da nossa situação, a gente está falando de olhar para o passado, para descobrir o que aconteceu. Então, a gente passa por quatro etapas nesse ciclo aí de data science. Primeiro, entender o que aconteceu, que é a etapa de descrição. Então, vou dar um exemplo aqui. Ah, esse mês tivemos muitas vendas. Eu estou só descrevendo o que aconteceu. Olhei um gráfico, teve um pico de vendas, identifiquei e descrevi que teve muitas vendas. Daí, eu passo para a etapa de diagnosticar. Diagnosticar e entender o porquê que aquilo aconteceu. Então, porquê que eu tive um mês com muitas vendas? E aí, a gente diagnostica. Ah, eu tive um mês de muitas vendas porque eu estou em um período de Black Friday. Dali para frente, a gente começa a olhar para o futuro, que é onde a gente entra com a parte de machine learning. Então, o que pode acontecer? Eu começo a tentar prever o futuro. Então, se eu estou no mês de muitas vendas, eu identifiquei que é porque estamos na Black Friday, quanto será que a gente vai conseguir faturar na Black Friday do ano que vem? Então, eu começo a tentar prever o que pode ser que vai acontecer no ano que vem. E aí, eu tenho a última etapa, que é a prescrição. O que eu recomendo? Então, olha, eu já sei o que aconteceu, eu sei por que aconteceu e eu sei ali uma previsão de quanto a gente pode faturar na próxima Black Friday. Então, eu consigo recomendar. Posso, talvez, entrar em contato com o time de marketing e alinhar com eles e que eles podem investir mais dinheiro na próxima Black Friday, porque a gente tem aqui 30% de aumento previsto em relação à Black Friday do ano anterior. Então, essa é a etapa, o processo ali dos projetos de Data Science. Quer dizer que todos os projetos passam por todas essas etapas? Não. Alguns projetos param aqui no diagnóstico e é o suficiente para o que a área precisa de entender. Algumas etapas param aqui na previsão. Então, não existe necessariamente passar por todas essas etapas. Quando a gente fala da diferença, existe o papel do engenheiro de dados. Eu queria trazer um pouco aqui dessa diferença para vocês. O que é um engenheiro de dados? O que é um cientista de dados? Qual que é a diferença? Porque a engenharia de dados é uma outra área que está vindo super forte, muito em paralelo com a área de Data Science. O engenheiro de dados, ele é uma pegada muito mais de desenvolvimento. É uma pessoa que desenvolve, testa e mantém as arquiteturas ali por trás de bancos de dados que lidam muito com o volume e processamento de dados muito grande, que é o que a gente chama de Big Data. Então, é a galera que está mantendo essa estrutura e usando diversas ferramentas para isso. O cientista de dados já é a pessoa que vai limpar esses dados, vai transformar, vai tratar esse dado, vai aplicar ali técnicas estatísticas para tentar gerar insight, responder perguntas para o negócio, seja utilizando modelos de machine learning ou não. E falando de ferramentas que a gente atua, estando ali no contexto de ciência de dados, a gente tem as ferramentas de banco de dados, então, MongoDB, MySQL, Amazon Redshift, ainda em tecnologias de banco de dados que a gente tem por aí, sejam eles bancos de dados estruturais ou não estruturais, relacionais ou não relacionais, tem aí as ferramentas de transformação de dados, então, Python, R, linguagem de programação orientada, mais voltada para dados, Apache, Spark, para processamento de volume maior de informação, Pandas, que é uma biblioteca de Python para facilitar a visualização de dados. Quando a gente fala da parte de modelagem, de machine learning, a gente tem aí N bibliotecas em Python e R que apoiam nesse sentido, então, scikit-learn, sci-fi, status model para trazer modelos estatísticos, apoia muito na parte de validação de hipóteses, e a gente tem a parte de visualização, né? Não adianta a gente passar por todas essas três etapas e não conseguir entregar algo visual para o nosso usuário, para o nosso cliente, que é uma área ou pode ser um cliente externo. E aí a gente tem ferramentas de BI, Power BI, o Lucas comentou até aí na etapa anterior da fala dele. Temos o MetaBase, que é uma ferramenta open source, tem o D3, que é uma biblioteca aí para visualização de dados open source, tem N outras ferramentas além dessas que eu comentei por aqui. 15 reais de projetos dentro da Hotmart que foram feitos dentro do time de Data Science. Aqui eu quero mostrar dois tipos de projetos, um que envolve machine learning e um que não envolve machine learning, mas todos os dois foram igualmente importantes dentro da empresa. O primeiro deles é uma análise que não envolve machine learning, a gente fez uma análise de redes sociais e a gente buscou ali um volume gigantesco de informações da Hotmart, mais de 52 gigabytes de dados, mais de 140 milhões de registros e a gente quis buscar algumas informações de comportamento de usuários dentro desses dados e registros de redes sociais da Hotmart. Então, uma das informações que a gente trouxe que foi muito importante para a área foi quando que as pessoas acessam a plataforma da Hotmart, de onde que elas vêm. Então, a gente conseguiu identificar, por exemplo, que as pessoas que vêm para acessar a plataforma da Hotmart pelo LinkedIn fazem isso num período da tarde, fazem isso num período da noite. As pessoas que vêm do Twitter chegam mais ainda no final da noite, depois das 9, 10 horas da noite. Agora, outras redes sociais, as pessoas acessam a gente pela manhã. Então, isso facilitou muito para os times de marketing para eles conseguirem entender o melhor horário e, dependendo de qual local essas pessoas estão chegando, que essas publicações seriam feitas dentro das nossas redes sociais. Uma outra análise super simples, mas que foi muito útil para a empresa, foi a gente entender de onde que as pessoas estavam acessando a gente, de onde no sentido de país. Então, a gente começou a perceber que existiam pessoas acessando a gente do mundo inteiro, de países que a gente nem imaginava, e isso facilitou muito para os times de comercial para entender se, pô, tem um bocado de gente acessando a gente lá do Alasca. Será que é um lugar que a gente poderia começar a pensar e encontrar novos clientes? Será que é um lugar que, talvez, no futuro, seria um lugar onde a gente tem um outro escritório da Hotmart? Então, também é uma análise super simples que trouxe um valor muito grande para o negócio que foi feito dentro do time de Data Science. E aí, tem um exemplo de um projeto que envolveu a etapa de construção de um modelo de machine learning, que foi o Marte, que é o nosso robozinho ali de atendimento virtual de solicitações que chegam pela empresa. Então, as pessoas que compram produtos que estão dentro da plataforma da Hotmart, elas abrem tickets com problemas. Não estou conseguindo acessar o produto, como que está o status do meu pagamento, e a gente desenvolveu o Marte para que ele respondesse a nenhuma parte desses tickets. O Marte, então, funciona dessa forma. O cliente envia uma mensagem, o Marte analisa essa mensagem, e ele tenta identificar qual é o motivo daquela mensagem, ele responde ali automaticamente. Então, para dar um exemplo, a gente tem aqui uma mensagem que chegou do Leo Marte. Olá, bom dia. Me inscrevi no curso, fiz o pagamento do boleto, gostaria de saber quanto tempo leva para receber a confirmação. O Marte identificou, e aí, claro, o Marte é um modelo que foi treinado, baseado em vários outros registros de tickets que agentes humanos já tinham respondido, então ele aprendeu com esses registros. Então, ele conseguiu identificar o motivo dessa mensagem, o motivo é status de pagamento, e ele responde num template ali qual que é o período que aquela pessoa vai ter que esperar para ter acesso ao produto dela. Nem tudo são flores, então tem coisas que o Marte não consegue responder, ele não é um agente perfeito, nenhum modelo de machine learning é perfeito, a gente continua precisando, e vamos continuar precisando de pessoas humanas respondendo uma boa parte de informações, então tem coisas que ele não vai conseguir responder. A Maria, por exemplo, mandou, como posso bombar no YouTube? O Jonathan mandou, oi, boa noite, não consegui pagar na data, não dá nada, né? Então, ele não sabe muito o que fazer, ele não identificou a razão, e esse ticket caiu para um agente humano responder ali da forma melhor possível. Por trás do Marte, a gente tem uma arquitetura robusta que foi construída, não só pelos cientistas de dados, mas com o apoio do time de DevOps, com o apoio do time de desenvolvimento, com o apoio de outros times técnicos dentro da empresa. O Marte nada mais é do que só essa caixinha vermelha que está aqui, essas duas caixinhas, essa caixinha vermelha de Classify que está aqui, então o modelo lá em Piper que a gente criou está dentro dessa caixinha. Todas as outras caixinhas têm a ver com integração, que fazem com que o ticket que chega do cliente passa, passa por esse modelo e depois retorna para dentro, retorna para o usuário ou retorna para um agente humano que vai responder se o Marte não conseguiu responder. Então existe toda uma necessidade de outros times ali apoiando esses cientistas de dados para conseguir entregar alguns projetos mais complexos em relação à integração com sistemas. E por fim, em quais cursos que se formam cientistas de dados? É uma área muito multidisciplinar. Aqui no time, o time de Data Science é composto por 26 pessoas e são pessoas que vêm da ciência da computação, dos sistemas, de economia. Temos uma farmacêutica aqui dentro, temos biólogos, temos psicólogos, estatísticos, engenharias das mais diversas. Então é uma área multidisciplinar e ela precisa ser multidisciplinar porque a Data Science, a área de ciência de dados, ela está baseada não só no técnico, mas também no business e também na parte estatística. Então são três pilares que a gente precisa aqui dentro para que essa coisa se complemente. Então, por isso que a gente tem essa necessidade muito grande de ter pessoas de diversas áreas possíveis. E é isso, falando um pouquinho da Hotmart, nós somos um ecossistema que dá apoio às pessoas poderem construir, publicar produtos, sejam eles cursos online, e-tickets de eventos externos, e-books. Então, N tipos de produtos que as pessoas podem construir e compartilhar lá dentro da plataforma da Hotmart para que seja possível ser vendido e as pessoas geram rendas em cima desses produtos. É uma empresa de tecnologia que foi fundada em Belo Horizonte. Hoje já é uma empresa multinacional, então já temos escritório em outros países, temos escritórios em Belo Horizonte, São Paulo, mas também em Madrid, Colômbia, México, Amsterdã. Estamos indo ali para o Japão também. E é isso, a gente tem bastante vaga não só na área de dados, na área de engenharia de dados, data science, mas também na área do desenvolvimento, front-end, back, mobile, e por aí vai, tem bastante área aberta por aí. Quem quiser trocar um pouquinho mais de ideia, sei que foi super rápido, mas só me adicionar lá no LinkedIn, Poliana, hoje. E é isso, espero não ter passado tanto tempo aí. Beleza, Poliana, muito boa a palestra, excelente. Muito bom saber essa diferenciação entre engenheiro de dados e cientista. Vou chamar o professor Juventino, já está por aí, para fazer algumas perguntas, já tem bastante perguntas aqui no chat. Boa noite, Yuri, boa noite, Poliana, obrigado pela palestra, muito boa mesmo, bem didática, para a gente entender mais da área, principalmente para quem não é tão da área. Então, vamos lá para as perguntas, pessoal. Bora. Primeiro, acho que é uma do Luan, professor Luan, em relação a gerência de projetos, é possível adequar metodologias como Scrum e Kanban a rotina de CESG? Boa, essa pergunta é ótima. Sim e não. A gente adota algumas metodologias de AJAI, o Kanban é uma das que a gente adota aqui. já tentamos adotar algumas do Scrum, mas nem todas são factíveis. A gente tem ritos aqui muito parecidos, o micro deles, a coisa toda, temos o Kanban ali para acompanhar nossos projetos, mas algumas metodologias dificultam porque elas têm uma pegada muito de início, meio e fim de projeto. Quando a gente fala da ciência de dados, até lembrando daquele ciclo ali da metodologia científica, a gente não tem início, meio e fim. Então, se a gente coloca isso às vezes dentro de uma caixinha de uma sprint que vai durar ali duas semanas, primeiro, a gente pode bloquear o processo criativo do cientista de dados que está explorando um dado para tentar entender e responder perguntas. Muitas vezes, essas perguntas, elas vão surgindo ao longo da exploração do dado, então se a gente coloca muito definido em caixinha, a gente pode bloquear isso. Outra coisa é que a gente não tem tanto essa visão de, pô, daqui duas semanas eu tenho certeza que eu vou conseguir entregar a resposta para essa pergunta, porque muitas vezes vai necessitar buscar por outras variáveis internas ou externas para a gente ir trazendo ali para o estudo e responder. Então, sim e não. Na medida do possível a gente busca trazer esses frameworks, porque, querendo ou não, todo mundo tem que fazer uma gestão de projeto ali no fim do dia, todo mundo tem que estar acompanhando as metas e a coisa toda. Mas, a gente não consegue deixar tão bem definido como é, como que acontece dentro das áreas de desenvolvimento de software. Parece bem, uma metodologia de pesquisa mesmo, de pesquisa científica que você vai usar os métodos para buscar responder uma pergunta ali, realmente. Perfeito, exatamente. Então, aquela ideia do produto. Vamos para a próxima aí, pessoal. Também o Luan, o Luan está animado. Sob uma perspectiva interdisciplinar, o quão difícil e importante é a capacidade de um cientista de dados entender as regras de negócio dos diversos setores de uma empresa? Assim, é difícil, é bastante porque cada empresa tem diversos setores, aí depende muito da estrutura do time, se tem cientistas de dados alocados dentro de uma área vai ser mais rápido para ele absorver aquele contexto, mas pode ter estruturas que as pessoas estão cross ali na empresa, aqui na Hotmart a gente tem esse modelo mais cross, então a gente entende do contexto como um todo e vai apoiando ali cada um dos times. E perguntou o quão difícil e importante, mas é muito importante. Quando eu falo, eu falei dos três pilares de data science no final da apresentação, o pilar é estatística, tecnologia e business. Então, se a gente não consegue entender do business, a gente não consegue resolver. Então, se alguém chega para a gente com uma pergunta de uma área que eu nunca entendi, não faço ideia do que significa, nunca entendi um conceito, às vezes, específico de financial, chegou para mim a primeira vez, eu vou ter que entender aqui, com o time, com a área, vou ter que buscar fora também, no Google, etc., para eu entender mais o contexto e poder apoiar. Às vezes, eu não vou conseguir me aprofundar tanto, porque eu não sou especialista naquela área, mas com o apoio do time que vai estar junto com a gente, trazendo as perguntas e orientando, a gente consegue avançar bastante. Então, é super importante, mas não é fácil. Que bacana. Olha a pergunta da Rafaela ali, até relacionada com o que eu ia perguntar, como começar uma área, quais os primeiros passos a seguir. E uma coisa que eu ia perguntar também é qual o conteúdo técnico que você acha importante para que eu ia entrar. Beleza. Quando eu falei que a área é multidisciplinar, isso dificulta um pouco responder a pergunta, porque quando a gente pega cursos que já estão bem estabelecidos, você quer virar um desenvolvedor, você vai fazer um curso de sistema de informação, um curso de engenharia da computação, um curso de sistema que forma para você virar desenvolvedora. Eu ia sair da computação com a visão de que eu teria que atuar no desenvolvimento de software. Então, não existe, agora que está começando a surgir os primeiros cursos de bacharelado mesmo em ciência da computação, em algumas universidades está surgindo, mas ainda tem uma grade curricular, ainda nem sempre tão completa, assim, enfim. Mas a gente tem muito, a comunidade de dados, ela é muito grande no mundo e no Brasil também. Então, eu acho que para começar, seria tentar buscar por essas comunidades. Então, tem o Data Hackers, por exemplo, que é uma das maiores comunidades de dados do Brasil e ali tem a newsletter deles que toda semana traz uns conteúdos bem legais, tem o podcast deles, enfim, tem N comunidades ali. Uma outra dica que eu dou é o Cable, K-A-G-G-L-E.com, que é uma plataforma de competições em Data Science, então o mundo inteiro está ali competindo, a Google, por exemplo, lança uma competição lá, precisa de criar um modelo para detectar câncer de mama e imagem. E aí eles lançam com essa competição, colocam dinheiro ali para quem conseguir avançar no desafio, chegar no primeiro lugar, mas eu acho que é legal a gente estar acompanhando porque as pessoas colocam as respostas e colocam os algoritmos lá dentro. Então a gente consegue acompanhar o processo de exploração dessas pessoas, como é que elas fizeram para chegar naquele resultado, o que elas exploraram, que tipo de modelos que elas utilizaram, que tipo de coisas que elas identificaram, então facilita muito. Então assim, não tem um caminho único, é mais a gente buscar por essas comunidades, essas plataformas que já existem e tentar acompanhar os eventos que acontecem, conferências que acontecem ao longo do ano e buscar por esses treinamentos mais rápidos. E aí tem N plataformas que fornecem treinamentos, algumas universidades estão com alguns treinamentos mais curtos em relação à ciência de dados, estatística para dados e tal. Bacana. Vamos para a última pergunta aqui do João Conte. E aí, quanto de conhecimento em estatística, matemática, é necessário para um cientista de dados estar preparado? As bibliotecas e as linguagens absorvem isso ou devemos estudar mais a fundo? Tá, eu acho que depende muito do, e aí eu volto, eu sei que é uma resposta meio vaga, mas depende muito de como está o objetivo da empresa em relação à data science. Quando eu mostrei aquelas etapas ali da atuação, então a parte de prever, diagnosticar, prescrever e tal, tem empresas que já estão no nível de já estar olhando lá para frente em prever o futuro e pensar em modelos. Então nessa etapa é importante, é muito importante que a gente já tenha um conhecimento muito grande em algoritmos de modelo de machine learning, na parte de produtizar esse modelo, mas às vezes as empresas estão numa etapa anterior na parte de descoberta, discovery, geração de insights, aí entra muito pesada a parte da estatística, porque a pessoa que vai olhar para o dado, tentar identificar padrão, tentar identificar tendências, correlacionar variáveis para ver o que impacta no quê, então, vou dar um exemplo aqui, a gente teve que fazer um estudo logo no começo da pandemia e a gente vem atualizando esse estudo ao longo do tempo para entender como que a pandemia está impactando o mercado de produtos digitais que é o mercado da Hotmart. Então envolve muita parte de estatística ali para a gente conseguir fazer essas correlações, analisar se aquilo realmente, se uma variável realmente impactou a outra ou não é a obra do acaso, então envolve muita parte estatística mesmo. E aí, eu não sei, o finalzinho ali ele falou de bibliotecas, se você puder, se as bibliotecas não gostam de absorver isso, absorvem na parte de implementação, hoje ninguém implementa um modelo de machine learning, ninguém implementa um teste de hipótese na mão, tem lá as bibliotecas já prontas para validar a hipótese e tudo, mas a gente tem que saber interpretar aquela informação, então muitas vezes um modelo vai trazer ali falando que o resultado ficou ótimo, mas se a gente não conseguir interpretar aquele modelo a gente pode estar enviesado sem a gente saber ou com um overfit, um underfit ali sem a gente perceber um teste de hipótese que talvez foi aplicado e deu um resultado legal, mas no final das contas a nossa amostra não estava tão representativa assim da população que a gente está olhando, então varia muito, acho que varia, depende muito da necessidade da empresa, se é esse perfil do cientista de dados com foco maior em estudos, se é um cientista de dados com foco maior na entrega de modelos performáticos ali que vai estar entregado, integrado no sistema com um tempo de resposta de dois segundos, então tem essas diferenças, a gente tem que entender isso no momento do processo seletivo junto com a área. Bacana, essa questão das bibliotecas me lembra muito a pergunta do aluno, por que eu tenho que aprender isso se já está pronto ali, mas você tem que saber como que funciona para saber o que é o processo. E assim, eu lembro da minha graduação que eu tinha que implementar um monte de coisa na mão, hoje eu não faço isso mais, mas eu sei como é que funciona por trás, porque eu aprendi a ter que implementar na mão, então tem muita coisa pronta caso você já saiba o que está sendo feito por trás, porque senão você está ali com um negócio gigante na mão e que você pode correr o risco de não estar usando da melhor forma possível. Então é isso, obrigado Poliana, queria agradecer novamente pela disponibilidade, pela palestra, acho que foi muito boa, esclarecedora, para quem quer começar na área, então só agradecer. Obrigada a vocês, obrigadão, Jumentino, valeu galera, valeu pela presença aí, abraço, valeu. tchau, tchau, tchau. Obrigado Poliana, obrigado jovem aí, por estar fazendo as perguntas. A gente vai estar divulgando agora a lista de presença no chat aí, a produção vai divulgar agora, e quem quiser, quem quiser fazer o cadastro aí para ganhar o certificado, só preencher o formulário, tá ok? Vamos então para a segunda palestra do dia, vou convidar agora o palestrante e CEO da RBM Web, que também é uma empresa apoiadora do nosso evento, da segunda semana da computação, são um de nossos apoiadores, é o Ricardo Mendes, ele vai ter uma conversa sobre o desenvolvimento de software, vai falar um pouquinho também sobre a empresa. Ricardo trabalha no ramo da tecnologia há 25 anos, e em sua carreira profissional já atuou 15 anos no ramo de fomento mercantil, quando ele viu a oportunidade de desenvolver softwares para atender empresas desse segmento. Hoje, está à frente da RBM Web, liderando uma equipe multidisciplinar que atende empresas do norte ao sul do Brasil, e oferece sistemas inteligentes visando o sucesso de seus clientes. Um breve resumo aí da empresa RBM. Ricardo já está por aí? Estamos aí, Yuri. Obrigado pela entrada aí. Estou tranquilo. Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado aí ao Cefete, ao Joventino, pelo convite novamente. Acho que é o segundo ou terceiro ano que nós participamos, e estamos aí à disposição de vocês do Cefete. Querendo falar um pouquinho da RBM, mostrar para vocês os nossos projetos, o que nós estamos fazendo na área de desenvolvimento software aqui na região. Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui e iniciar a nossa apresentação aí. Vamos lá. Vamos começar um pouquinho. Estamos demonstrando aí para você na introdução. e a RBM. A RBM já está há quase 20 anos no mercado. Nós desenvolvemos tecnologia para o mercado financeiro. Todos os nossos softwares são para o mercado financeiro. Então, o que eu falo quando é mercado financeiro é instituições financeiras mesmo, Banco Central. Então, hoje nós atendemos instituições de microcrédito, crédito no modo geral, por exemplo, empréstimo, financiamento, desconto de recebíveis. Temos tecnologia aí no mercado, tanto na parte de aplicativos quanto na parte web. Então, a RBM hoje é uma empresa diferenciada no mercado. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a RBM é a única empresa do nosso segmento de crédito. A gente está falando do segmento de crédito para banco, financeiras, todo esse nicho aí de operação. A RBM hoje é a única empresa do mercado Brasil, nível Brasil, 100% digital. Então, todos os nossos softwares, todos os nossos módulos que compõem o nosso ERP, ele é 100% web. Então, isso é o grande diferencial. hoje, da RBM no mercado de tecnologia. Ok? Aqui, uma pequena introdução do que nós desenvolvemos internamente, para vocês terem uma ideia. Então, nós temos uma gestão, nós temos um sistema que é o WebCredit, uma gestão completa do crédito, lá, quando a instituição financeira nos contrata. Esse é o principal módulo do nosso sistema, ele faz toda a gestão integrada, tudo automático. O módulo de recebíveis, que é um segmento dentro do mercado de crédito que nós atendemos, que é o mercado de fomento. Os FIDICs, as Cepredizadoras e as FECTORs. Ok? Um outro produto também que nós desenvolvemos internamente é o nosso portal de assinatura eletrônica. Então, todos os nossos documentos, tudo que é transacionado dentro das nossas plataformas, são assinados eletronicamente. Isso foi desenvolvido por nós mesmos, da IBM, tá? Então, nós temos toda essa parte de tecnologia aqui também. E o principal produto hoje do mercado que é a conta digital, né? Então, a IBM também hoje já tem a conta digital, então, nós oferecemos isso para os nossos clientes, né? Para o mercado financeiro. Conta digital, igual vocês estão acostumados aí, com o Nubank, com o Agibank, né? Toda essa parte de estrutura, a IBM também, hoje, ela tem no seu portfólio de produtos. Então, nós conseguimos atender. Fora esses quatro produtos, nós temos mais dez soluções web, né? Que integra aos nossos principais produtos, que são esses, que automaticamente nós conseguimos produzir isso aqui em Leopoldina e Juiz de Fora, em São Paulo, que são nossas unidades. Esses são os nossos escritórios, né? Leopoldina, Juiz de Fora e São Paulo. Então, nós estamos nos três, nas três unidades, tá? A sede é Leopoldina. Vocês estão vendo a foto da sede de Leopoldina, a nova sede, que nós vamos inaugurar agora em dezembro. Estaremos mudando aí, vou mostrar para vocês no próximo slide. Nós temos uma unidade em Juiz de Fora e uma unidade em São Paulo. Esse é o nosso novo escritório em Leopoldina. Nós estamos mudando para uma área de 3 mil metros, tá? Hoje a RBM vai ter um espaço maior, onde nós vamos poder expandir as nossas contratações. Então, nós esperamos aí para o próximo ano, talvez dobrar a nossa contratação, né? Hoje nós temos aí uma equipe de mais de 100 pessoas, hoje um pouco, contando com a parte PJ. A gente espera dobrar esse número de oportunidades para o ano de 2022. E para isso, nós estamos aí fazendo essa mudança. É um espaço de 3 mil metros quadrados. Nós vamos ter uma área exclusiva, né? Para o funcionário, onde nós vamos ter uma sala de jogos, toda essa parte que a gente já tem hoje aqui disponível. Num espaço menor, a gente vai estar expandindo essa unidade, tá? Então, a Leopoldina vai ter aí uma... Em breve, no início de dezembro, nós estaremos inaugurando o nosso novo escritório aqui em Leopoldina. A RBM foi, né? Esse ano nós conseguimos o selo GPTW, né? Fomos considerados aí um excelente lugar para trabalhar, tá? Então, nós temos toda essa parte também, né? Eu prezo muito isso aqui na RBM. A liberdade, então você tem isso aqui. Quem já está aqui com a gente pode falar, né? Então, tem essa total liberdade e sempre eu busco isso para o funcionário, né? Para o colaborador aqui interno e sempre eu tenho buscado isso. Então, aí, isso é uma ideia do que a gente está hoje... Hoje nós temos aí 100 colaboradores, temos mais um pouco na área do PJ. 84% desses colaboradores estão na área do TI e eu acredito que até mais, né? Hoje nós temos 20 alunos do Cefete aqui hoje internamente, no interno. Eu acredito que dos 84%, acho que talvez aí uns 60% já foi aluno do Cefete, né? Então, a gente preza muito essa parceria, a gente dá essa oportunidade para quem está iniciando. A RBM é um celeiro para isso, então a gente também sempre preza por isso. Uma outra coisa, nós temos lançado internamente na RBM, que é o RBM Group, né? é um... Nós estamos aí dando um treinamento na comunidade, nós iniciamos isso em Leopoldino, então a gente está capacitando o mercado, na verdade, a gente pega pessoas iniciantes e damos um curso, né, interno, 100% gratuito e aqui, para aqueles melhores alunos, a gente já faz a contratação imediata, né? E já entra automático na nossa equipe de desenvolvimento, tá? Isso já estamos no segundo, né? Foi o segundo, essa foto aí do segundo curso e agora vamos expandir para o terceiro em Cataguases, tá? Mas esse é um curso que tem sempre, a gente está aí a cada dois meses a gente está proporcionando isso para Leopoldina e contratando os melhores, ok? Quais as tecnologias que nós utilizamos na RBM, na parte de desenvolvimento? Nós utilizamos três pilares, PHP, React Native e o React JS, tá? Essas são as nossas principais tecnologias, então focamos nesses três pilares. Então, as nossas plataformas, como eu falei no início, 100% digital, 100% web e automaticamente, como eu falei, somos a única empresa do segmento, do mercado a fornecer soluções 100% web, ok? Um pouco do PHP, vocês já têm noção do que é o PHP, né? É uma das maiores, é uma linguagem a mais popular hoje no mundo, né? Basicamente, então, 80% da nossa tecnologia hoje na EVM é PHP, tá? A parte de React, nós utilizamos basicamente nos nossos aplicativos, tá? Estamos iniciando um novo desenvolvimento das nossas plataformas, migrando um pouco do PHP para o React Web, então também a gente já está fazendo essa migração, mas aos poucos, né? É difícil fazer isso, mas já estamos conduzindo isso aqui internamente. Basicamente é isso, eu agradeço a Cefete, estou aberto aí às perguntas e qualquer dúvida, estou à disposição, a EVM está de portas abertas a todos, nós queremos contratar, temos vagas disponíveis na área de desenvolvimento, tá? em PHP, React, quem queira iniciar, estamos aqui de portas abertas e sempre à disposição de vocês. Beleza, Ricardo, obrigado pelo um pouco da fala aí, falando sobre a RBM. O Joventino já está por aí, temos algumas perguntas já no chat. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Joventino. Obrigado aí pela disponibilidade, e muito legal de ver a expansão da empresa e contratando tanta gente dos nossos alunos agora, mais ainda, vão ter oportunidade com certeza. Muito legal de ver esse desenvolvimento. Vou fazer uma pergunta aqui do Luan, pode colocar por favor, pessoal? Lidando com dados financeiros tão sensíveis, que tipo de profissionais e ferramentas vocês usam para garantir a robustez desses sistemas? Vamos lá. Primeira coisa, Luan, que nós prezamos aqui na IBM é ter um parceiro de tecnologia que é o nosso data center hoje, nosso data center homologado pelo Banco Central, que é a Equinix. Equinix é o que provei acesso hoje também para o Google, para a Amazon, então eles são uma multinacional e aí nós procuramos um parceiro de peso que possa assegurar essas informações para a gente. Então, basicamente, respondendo, seria isso. Então, nós temos um parceiro de tecnologia e onde está hospedado os nossos aplicativos. Me andando nessa pergunta, Ricardo, sobre essa questão agora da lei de geral de proteção de dados, isso impactou alguma coisa no desenvolvimento de vocês? O joventinho, 100%. Como nós lidamos com os dados financeiros, são sigilosos, são as pessoas que fazem empréstimo, então, basicamente, mudou tudo, estamos tendo que alterar internamente, inclusive, a parte do desenvolvimento, adequando a LGPD. Acho que, na verdade, todo mundo vai ter que se adequar à LGPD. Interessante que eu fui recente a São Paulo agora, e eu fui comprar um remédio normal, um remédio comum numa farmácia em São Paulo, e a pessoa pediu para fazer um cadastro. Normalmente, lá pede isso. Automaticamente, quando ela preencheu os dados, ela foi CPF, nome e e-mail. Emitiu um comprovante, legal, emitiu um comprovante na impressora, eu tive que assinar que era autorização para a LGPD. Entendeu? Então, basicamente, vai ser tudo, não só na nossa área, mas no dia a dia. Entendeu? Impactando em todos os dados, né? Vamos lá, acho que tem uma pergunta aqui do João, né? João Conte. Qual a principal barreira que são enfrentadas para o desenvolvimento 100% web na parte de segurança, infraestrutura? Cara, o João fez parte aqui do nosso time, o João é fantástico. Abraço, João. O João está de portas abertas aqui para ele quando quiser voltar. Vamos lá. Cara, acho que a principal barreira enfrentada no desenvolvimento 100% web é o preconceito ainda da pessoa, do cliente, na verdade, como é que os dados trafegam na nuvem, né? Essa acho que é a principal barreira, ok? A desconfiança, meus dados ficam na nuvem, eu não tenho mais um servidor físico, eu não tenho mais um servidor físico dentro da empresa, então acho que essa é a principal barreira. Mas isso, na verdade, com a pandemia, isso acabou. na verdade, a RBM teve um ganho muito grande de clientes durante a pandemia, foi exatamente isso. Por quê? Quando a gente ia para o mercado, demonstrava que o nosso software era 100% web, a principal dúvida é qual é a garantia para ter um software de 100% web, qual é a segurança para isso, ok? Então, aí o que aconteceu? Veio a pandemia, automaticamente, todo mundo teve que trabalhar de home office, né? Quem tem software 100% desktop, como é que fazia para trabalhar? Acessava a telnet, carregava o servidor pelo lado do braço, então isso quebrou um pouco também do software de 100% web. Então, por isso que hoje a RBM teve um salto tão grande, né? durante a pandemia. Então, nós crescemos, talvez, mais de 150% durante a pandemia, tá? Então, basicamente, com isso, né? Porque antes existia um preconceito do software 100% web, ainda mais no mercado tradicional de crédito, ok? Apesar de que o crédito em si, você hoje, para ter a popularização do crédito, você pode ter que ter uma app através do celular, onde você baixa e faz a solicitação ali do empréstimo, por exemplo, né? Mas os servidores físicos ficavam internamente, por isso a RBM trouxe o servidor para a nuvem, ok? E com a pandemia, basicamente com a pandemia acabou, né? Então, na verdade, o crescimento da RBM se deu exatamente durante a pandemia, tá? Todo mundo optou por ter um software 100% web que pudesse trabalhar de qualquer lugar. Entendeu, transformou totalmente, né? Totalmente. Trabalho. Então, pergunta da Gabriela agora, sobre qual que é a característica principal, né? Que um aluno nosso, do CFET, deve ter para ser contratado pela RBM. Vontade de aprender. Somente isso, vontade de aprender. A RBM está com portas abertas aqui para ensinar. Então, a principal característica é a vontade de aprender. Aceitar a mudança, aceitar, programar, e fazer basicamente isso, aprender. Estamos aqui dispostos a ajudar. em conteúdo técnico, tem algum assim que você identifique? PHP. Inicial, básico de PHP. Básico de PHP. Bacana. Agora tem uma pergunta do professor Luiz Augusto. Como o CFET-MG pode agregar um maior valor na parceria com a RBM Web? Sem dúvida, Luiz. Nos indicando mais alunos. Gerando mais mão de obra. A RBM hoje precisa de mão de obra. Hoje, se a gente tivesse disponível e pela parte do CFET talvez 50 pessoas, a gente contrataria mais 50. Essa é a nossa ideia. Então, o que a gente precisa é de mão de obra. Precisa ter escalabilidade. Então, eu acho que o CFET é a porta principal de entrada aqui na RBM. Eu acho que é isso. Basicamente é isso. Basicamente, gerar mais mão de obra que a gente possa contratar. Somente isso. Isso, pessoal. Estão vendo aí, né? Tem vaga, vamos estudar. Tem vaga disponível. Vamos para cima. Uma última pergunta, Ricardo, que a gente fazia sobre a questão de desenvolvimento de software. Qual a metodologia que vocês usam? Se você puder falar um pouquinho. Hoje a gente tem o Leonardo aqui hoje. A RBM está... O Leonardo dá o nosso reddito de projeto. A gente está aplicando o modelo ágil. A gente está migrando para o modelo ágil, criando toda a estrutura. Então, basicamente, nós utilizamos isso. e acredito que amanhã acho que ele vai falar um pouco de LGPD, ele pode também explicar um pouquinho mais detalhado. Mas basicamente o modelo ágil que nós estamos implementando. Bacana. Acho que terminando as perguntas aqui, eu queria te agradecer, Ricardo, pela conversa, pela apresentação da empresa e falar um pouco mais sobre desenvolvimento de software. e... Tem mais uma pergunta? Esse é o Igor, também faz parte do nosso time aqui. Ah, o Igor também faz parte. Aí o Daniel... O Daniel também é nosso aluno do Cefed. Então é isso, Ricardo. Muito obrigado pela sua disponibilidade e pela parceria, né, por estar empregando tantos nossos alunos. A gente espera que continue, que a gente possa contribuir mais aí para o desenvolvimento da empresa, né, e você para o desenvolvimento dos nossos alunos, né, futuramente profissionais e de TI. Bacana, Jovem. Bem, portas abertas para vocês, tá bom? Foi um prazer. Prazer. Obrigado, um abraço. Valeu, Ricardo, valeu, jovem, aí, pela apresentação e pelas perguntas. Agora está sendo divulgada a lista de presença no chat. parece que vão divulgar e agora a produção está divulgando. Vamos continuar aqui, vamos para a nossa terceira, a nossa terceira paresta de hoje. É, isso é o nome Alexandre Martins, que ele vai tratar o tema de segurança perimental em rede de dados. Vou deixar ele explicar um pouquinho mais sobre a sua apresentação própria, porque são alguns certificados de TI e eu acho que ele vai poder trazer mais para o público o que significa, né? O Alexandre já está por aí? Opa, boa noite, tudo bom? Boa noite. Bom, vamos lá. Boa noite a todos, eu sou o Alexandre Martins, sou técnico, né, no CFET-MG, acredito que alguns aí devam me conhecer, principalmente os professores, e os demais, acredito que logo, logo, pós-pandemia, a gente vai se esbarrar nos corredores aí. Bom, eu vim falar sobre segurança perimetral, né, em rede de dados, que hoje rede, ela está presente onde quer que a gente esteja, né, e eu vim contar um pouco como é a vida de um profissional dessa área aí, tá? Então, deixa eu falar um pouquinho de mim, né, atualmente, eu sou mestre em ciência da computação pela UFJF, tá? Especialista em engenharia de redes pelo INFINET, lá no Rio de Janeiro, e bacharel em sistema de formações pelo universo em Juiz de Fora. Ah, né, então, como eu falei, né, sou técnico, laboratório de informática no CFET, e tenho um treinamento voltado para a área de segurança, né, utilizando o firewall PFCense, tá? E atuo também com consultoria em pequenas e médias empresas. E aí, entra as questões das certificações, né, que foi falado, então, as três primeiras, as quatro primeiras, né, elas são voltadas para a área de sistemas operacionais, e aí, depois, como começar na nossa carreira aqui de segurança em redes, eu vou abordar um pouco dessas áreas, mas, basicamente, as quatro primeiras são da área de sistemas operacionais, né, voltadas aí para o software livre, Linux, essas vertentes aí de sistemas operacionais. As próximas duas, né, elas são da área de segurança em rede, então, a Network Security Expert, ela é de uma, é de um fabricante, né, que seria a Fortinet, e aí ela tem sete níveis, sete ou oito níveis, se não me engano, de expertise, né, eu estou no segundo nível. em seguida, né, tem o Instituto Internacional de Cybersegurança, que aí eu conquistei esse certificado aqui de especialista em segurança de redes, e os dois últimos foram certificados mais recentes, né, o penúltimo da parte de Cloud Computing, e o último aí mais para essa área de, meio que, CI, CD, né, parte de DevOps aí, que é o GitLab, Ok? Bom, segurança da informação, né, então, antigamente, a segurança da informação, ela era apenas um, um, uma questão adotada dentro de uma empresa, né, então, a gente tinha áreas mais consolidadas, como, sei lá, a parte de suporte, infraestrutura, desenvolvimento e banco de dados, e aí, a gente tinha o quesito segurança em cada uma dessas áreas, e isso se tornou um assunto tão complexo que deixou de ser só ali um termo adotado em cada uma dessas áreas e virou uma grande área também dentro da TI, né, então, hoje a gente tem desde cargos de gestão, né, como o CISO, né, que é o chefe de segurança e o CISO, né, um ali, ele é mais da parte de modelagem de negócio dentro da segurança e o outro, ele é um cara um pouco mais técnico, mas de um ponto de vista gerencial, a gente tem também o Pentest, que aí, ele é um cara que fica fazendo um intermédio aí, fazendo a auditoria do seu ambiente, né, para ver se as aplicações estão ok dentro dos padrões de segurança, como que está a sua rede, ele é o advogado do diabo, né, ele fica tentando ali validar aquilo que você está oferecendo como segurança, como aplicação, enfim. O carinha da rede, né, que é o cara que fica ali monitorando tudo o que está acontecendo, hoje, nesse ambiente que a gente tem, né, hoje está na moda, né, se falar de DevOps e tal, dentro dessa cultura a gente tem o DevSecOps também, que é um cara que dentro de toda essa automação, né, que tem as pipelines e tal e tudo isso que vem acontecendo, exige um mínimo de segurança ali, então, quem faz isso também é o DevSecOps e a parte de monitoramento e observabilidade, né, que é estar observando os logs e ver as anomalias que têm acontecido ali na nossa rede, né. E aí, dado esse contexto, né, de como veio, como se tornou aí importante a segurança da informação, a segurança de dados hoje, né, a gente teve um evento que alavancou isso até mais rápido, né, que foi a pandemia, né, proporcionando o home office. Então, antes, o profissional de rede, ele se preocupava apenas ali com o seu espaço, né, então, eu vou falar, por exemplo, de onde eu atuo, o Cefet. Qual que era a minha preocupação? A minha preocupação era que só acessasse dentro do Cefet o que eu permitisse e eu controlasse o que saía do Cefet, né. Agora, com o home office, não, o profissional de tecnologia na área de segurança, ele expande o perímetro da rede dele, né, não é só essa fronteira do que entra e o que sai, porque a rede continua até a casa do colaborador, né. Então, o aluno, por exemplo, ele acessa um sistema do Cefet da própria casa, né, acessa o SIG, acessa os nossos sistemas. Então, houve, né, a necessidade de se implantar novos mecanismos, novos protocolos de acesso seguro para que seja possível esse trabalho, né, em home office e os alunos consumindo os recursos sem que houvesse a degradação da rede, né, a invasão dentro do nosso perímetro, né, dentro da nossa área e, consequentemente, o vazamento de dados. Bom, e aí, se tratando de pandemia, né, eu trouxe alguns números que vão reafirmar isso que eu acabei de falar, né. Então, só no primeiro trimestre do ano passado, foram mais de 1,6 bilhões, 6 bilhões de ataques cibernéticos, né, dentre esses, é, mais de 10, mais de quase 11 mil, né, ataques de phishing, né, no primeiro trimestre, eu ligo que foi um recorde, né, mais de 86 milhões de credenciais vazadas, né, então, acredito que amanhã, né, não sei, a gente vai ter aí uma palestra sobre LGPD e acredito também que o ano que vem a LGPD, ela vai pegar mais firme sobre o vazamento de credenciais, então, isso, é, com o surgimento do home office, principalmente, né, a falta das medidas de segurança necessárias vem ocasionando aí esse, esse tipo de vazamento de informação, né, e aí, no primeiro semestre desse ano, né, a gente já passou aí de 9,1 milhões de ataques de ransomware, né, que é o sequestro mesmo de dados, então, não é só o vazamento, é, o, o dado, ele é sequestrado, todo o banco de dados, todas as informações da empresa, elas são criptografadas e a chave, quem tem, é o, o sequestrador, né, então, foi um prejuízo aí de mais de 32 milhões de reais, né, e dentre as vítimas, aí, a gente pode citar aí as lojas Renner, o grupo, o grupo JBS, a CVC, né, o STJ, então, assim, tem para todo lado e sobra para todo mundo, independente de se for iniciativa privada, é, é, instituição do governo, né, sobra para todo mundo, que é, quem não tiver de acordo aí com as complices, né, com, com, as melhores práticas de segurança, né, e esse, e essa quantidade absurda aí de registro vazado, são CPFs, em sua grande maioria aí, logo no primeiro trimestre desse ano, né, e aí entra a questão da segurança perimetral, perimetral, né, que seria a identificação da, identificação e defesa da nossa fronteira, então, hoje, como eu falei, né, isso já, já se abriu um pouco mais, antes era só uma, um, uma instituição, né, que a gente controlava, ou seja, era só o que acontecia dentro do CFET, e eu fechava todo o acesso de fora para dentro, e liberava sobre, sobre demanda de dentro do CFET para fora, né, os acessos dos alunos para a internet, ou, faria ali o bloqueio, apesar de fisicamente ser uma rede grande, né, o CFET, ali dentro eu tenho várias subredes, então, por exemplo, eu isolo o acesso de aluno ao administrativo e vice-versa, então, existem esses, esses perímetros que eu tenho que estar ali monitorando e fazendo o controle de acesso de todo mundo, né, e isso aí ficou um pouco mais complexo, desde abordagens como o BioG, né, que seria o aluno levar o seu smartphone para dentro do CFET, como até agora o próprio home office, né, então, permitir que funcionários acessem recursos de dentro do CFET, garantindo que a segurança do CFET não seja comprometida. E aí, por onde começar, né, eu costumo dizer que os primeiros três itens aqui, eles são de extrema importância, que é algo que que você tem que ter, não vou dizer um domínio, mas você tem que ter isso aí num nível intermediário, tá, então, rede de computadores, toda essa parte de arquitetura de redes, os protocolos, como é feita a comunicação, né, então, aí, a nível de disciplina, pilha TCP e IP, como é que é a comunicação entre as camadas e entre as pilhas, né, de um dispositivo para o outro, como que isso funciona, entendeu por que que isso funciona. Programação, né, a gente tem que dominar uma linguagem e aí, independente de qual seja a sua linguagem, tenha uma linguagem xodó, né, então, a gente tem visto que hoje tudo está indo para automação, né, então, rede de computadores não é diferente, já temos as redes definidas por softwares aí, que vai ser tudo programado, né, essa parte de automação vem pesado, então, escolha uma, seja Python, Shell Script, Java, C++, enfim, tudo isso para acelerar as atividades do seu cotidiano, tá, GNU Linux, né, aí, o ambiente Linux, aí eu volto lá nas minhas certificações, tá, e por que das primeiras lá serem Linux, porque eu já tinha trilhado esse caminho, tá, é importante você saber de todos os sistemas tradicionais, tá, uma vez que você vai atuar como segurança, você tem que entender de todos os sistemas tradicionais, só que o sistema operacional GNU Linux, ele te permite entender como as coisas funcionam, né, por ele ser um sistema de código aberto, você consegue manipular melhor ali as rotinas, o que que acontece, fazer compilação, alterar alguns parâmetros ali de kernel, enfim, boas práticas, né, os guias de referência, então, por exemplo, o ASP, né, que é o Open Web Application Security Project, né, que seriam as boas práticas para um desenvolvimento de software, né, então, parte de autenticação, como usar a API, como usar outros mecanismos ali para enriquecer a segurança da sua aplicação, dentre diversos outros guias aqui, que hoje existem, né, para a Pentest, o pessoal lá da NSA desenvolve bastante material, né, para a comunidade, certificações, né, certificações hoje os recrutadores vêm bastante, mas eu, particularmente, eu vejo certificação como um mérito pessoal, né, então, o negócio não é você tirar a certificação, e sim o seu preparo até a certificação, né, porque o seu estudo é o que vai te, vai te prover o êxito na certificação, né, então, tem gente que estuda com foco na certificação, não, estude com foco em aprender, a certificação é só para você enfeitar a sua prateleira lá no LinkedIn, onde quer que, que você coloque isso depois, tá, redes sociais, né, Instagram, Facebook, existem lá as comunidades, onde o pessoal está sempre postando alguma coisa, eu também tenho um perfil no Instagram voltado só para essa área de tecnologia, depois vou deixar aqui para vocês, parte de fóruns, né, então, Stack Overflow, né, que deve ser o mais conhecido, né, Stack Exchange, o Reddit, as comunidades, né, no Telegram, WhatsApp, existem os grupos lá, e é muito fácil de se obter ajuda, né, então, eu durante o meu mestrado, eu consegui muita ajuda desses grupos, né, eu sou extremamente grato dessa galera, você faz amigos, você, dependendo do quanto você contribui, né, você, você assume esse comprometimento, né, alguém vai te ajudar hoje e amanhã você vai se sentir na obrigação de, de, de ajudar alguém, né, talvez você não consiga ajudar essa pessoa que te ajudou, porque ela sabe muito mais que você, mas logo atrás tem alguém vindo, é, com uma dúvida naquilo que você já aprendeu, entendeu, então você se sente nesse papel de contribuir também, é, com a comunidade, tá, e, é, oportunidades de emprego surgem em comunidades também, tá, vídeos, né, o YouTube tá aí pra todo mundo, Vimeo, né, Twitch TV também, é, voltada pra gamers, mas tem uma turma também que, que utiliza lá, a, a Twitch pra tá ensinando as coisas, tá, é, e as documentações, né, os manuais, né, dos próprios fabricantes, é, laboratórios, que, que tem gente que publica um laboratório pronto, né, ou do próprio fabricante também, os vídeos, enfim, tá, bom, então, esse foi um resumão ali da área de segurança perimetral, e a gente se esbarra, seja aí pelo meu e-mail, lá no, no Instagram, do Alô Esporte Oficial, ou então, nos corredores do CEPET pós-pandemia. Obrigado. Valeu, Alexandre, obrigadão pela palestra aí, super importante, segurança de, de dados. É, a gente tem algumas perguntas aí, Javentino, pode entrar aí pra, fazê-las. Ok, Alexandre, boa noite, obrigado aí pela palestra, muito esclarecedora, né, pro pessoal, sabe um pouco mais sobre segurança, uma área que tem pouco, né, no curso a gente nem tem uma disciplina específica, né, assim, né, então, é legal de ver, é uma área que chama atenção, né. tem uma pergunta do professor Luan, se puderem colocar, por favor, na tela. Além do ambiente empresarial, hoje todos possuem equipamentos pessoais conectados à internet, a quais perigos um usuário doméstico está expulso? Rapaz, muitos perigos. hoje, basicamente, eu posso falar que a maioria dos ataques, inclusive dentro de empresas, elas são, eles são feitos, o gatilho de acionamento do ataque é feito pelo usuário final, então, assim, o que que mais aguça uma pessoa? É a curiosidade. Então, o phishing, ele é o cara que domina, né, então, assim, através de um clique ali, você pede o seu WhatsApp, sua conta bancária, suas credenciais de acesso, algum sistema gerencial, vamos por, do Cefet, por exemplo, então, assim, são inúmeras as armadilhas, né, então, é mais ter ciência mesmo do que suspeitar de tudo, na verdade, então, assim, a doação de, sei lá, a última que eu vi, doação de NAN no, no HU divide fora, cara, não dá, e rapidinho isso varre a internet, entendeu, o pessoal sai compartilhando sem ciência, e aí, talvez alguma pessoa desesperada ali vai, pum, clica, já é, entendeu, é num clique, num clique, o estrago está feito, entendeu, por si só, normalmente, não se faz o estrago, a não ser que seja, é, uma brecha, uma camada superior, sei lá, algum protocolo que está mal implementado, alguma coisa ali, é, por parte da rede mesmo, alguma vulnerabilidade lá dentro, mas o acesso mais fácil é no, no nó inferior, no usuário final, e aí, se ele tiver, é, esse acionamento, né, essa infelicidade, ele pode colocar tudo a perder aí, não só na casa dele, mas como na empresa também. Então, mas tem algum jeito da pessoa se prevenir, assim, ela clicou, ali, mas, tipo, se ela tiver usando alguma configuração ali, no sistema, algum sistema operacional, isso vai ser menos impactado? É, o ideal, tem coisas que, infelizmente, não tem como, tipo assim, ela tem que, ela tem que ter, é, um bom antivírus, né, é, existem bancos de dados, o que acontece? Por baixo dos panos, a gente tem uma comunidade que alimentam, que alimenta esses bancos de dados de URL's maliciosas, endereços IPs, né, que a gente já sabe, vamos supor, um, é, origem de muito, de muita tentativa de hacker, né, é, China, Rússia, entendeu, esses, esses países mais, mais lá de cima lá, a gente sabe que vem muita tentativa de invasão de lá, brute force, esses tipos de ataque, então, já existem, é, bancos de dados com esses endereços já, que uma vez você instalado um programa, que fica constantemente consultando esses dados, já é uma camada de proteção que você tem no seu dispositivo, entendeu, é, outra coisa também interessante é você ter, é, acesso a uma VPN, você paga uma VPN, por exemplo, e aí você consegue, é, cifrar o seu dado, é, ponta a ponta, né, aí você já evita outros tipos de ataque, como, manindemida, por exemplo, né, interceptação de, de tráfego, e tá vendo ali tudo que você tá, é, que tá trafegando na sua rede, né, é, o seu usuário, sem essas, essas questões, evitar o Wi-Fi público, então, uma coisa que o pessoal adora, chega numa praça, tem um Wi-Fi lá, e você vai e conecta, é, por mais que o SSID, né, o nomezinho da rede ali, esteja lá, sei lá, prefeitura de Leopoldina, rodoviária, alguma coisa, é, não tem como, né, garantir que aquele Wi-Fi é da própria, do próprio estabelecimento ali, entendeu, então, é, é muito fácil hoje de você se posicionar como homem do meio ali, né, você derrubar esse rádio, subir o seu próprio rádio, e passar a ouvir toda a comunicação ali no meio, entendeu? Entendi. Tinha uma, a gente ouvia falar, né, por exemplo, em relação ao Linux, né, ah, para o Linux não ter vírus, como é que está essa situação hoje, assim, a gente está mais protegido mesmo usando o sistema operacional Linux? É, na verdade, é, a questão do Linux ser mais seguro, acho que não é por falta de ameaça, mas sim pela dificuldade de se executar alguma coisa, então, por exemplo, é, hoje no, no, no Windows, para você executar algo, você dá dois cliques, fala ali, executar como administrador, e está tudo certo, você sendo o administrador ou não. agora no, no Linux a questão é diferente, entendeu? Você, é, tudo acontece ali, dependendo do que você está executando, acontece no espaço de usuário, e não afeta o sistema como um todo, essa é uma questão. A segunda questão é que, como a comunidade no Linux é, extremamente ativa, é, rapidinho, vulnerabilidade zero day, por exemplo, que é aquela que, que, por exemplo, aparece hoje e ninguém ainda nem sabia, né, ela, ela rapidinha, ela já é corrigida, entendeu? Porque isso roda, essa informação roda muito fácil, ela não depende de cair num time, e aí entra numa fila, e aí é analisado qual que é a, a, a severidade desse tipo de falha, para aí entrar para uma linha ali de, de, de desenvolvimento de correção, alguma coisa. Não, é, se eu ficar sabendo desse tipo de vulnerabilidade, eu mesmo posso ver o log ali, o que que acontece, eu mesmo posso desenvolver e submeter isso para uma, é, para uma correção e já, subir como um patch de segurança, entendeu? Existem, é, todos os mecanismos de segurança para validar o seu código e tal, mas isso é feito de uma maneira muito mais rápida, entendeu? E para estar protegido do cara, a pessoa também tem que estar atualizando o sistema sempre, então, constantemente. Para ter esses testes de segurança. Constantemente, mas hoje, assim, é, tirando esse mito, né, da, que se tem, que Linux é difícil, hoje Linux está, está muito melzinho para usar, principalmente a galera que estuda computação, né, então, é, a galera mais aí de, de, de graduação, mestrado, tem certeza que hora ou outra vai ter que, que dar uma volta no Linux aí para, para utilizar alguma ferramenta, vai, vai ver que, que é mais fácil utilizar por lá do que no próprio Windows mesmo. Com certeza. Vamos para a próxima aí, pessoal, pergunta do Júnior. Conhece algum caso nas empresas que atuam de falha de segurança usando dispositivos IoT? É, nas empresas que eu atuo, não, mas tem, é, tem, tem falhas já voltadas, não sei nem se é o caso de, de IoT, mas para sistemas escada, né, então, é, tudo é uma questão de análise, é, do que já existe, né, por exemplo, em IoT a gente tem os protocolos lá de roteamento, né, e a gente sabe que qual que é o, o, o problema maior aí do IoT, né, que é o consumo energético. Então, se a gente, é, analisar aí alguma, alguma falha lá no, no, no protocolo que permite que ele faça, sei lá, é, mais consultas na tabela de rota do que o necessário, ele vai consumir consequentemente mais, mais energia e vai fugir o seu propósito, entendeu? Eu não, não, ainda não vivenciei nada a respeito disso, até porque, é, não peguei muito, muito esse tipo de ambiente, mas assim que começar a se popularizar um pouco mais as casas inteligentes, é bem provável da gente começar a ver esse, esse tipo aí de problema. Pergunta da Mariana agora, quais são as atitudes a tomar logo depois de um sequestro, ataque cibernético? É, o que a gente não pode fazer, é, pagar o que eles pedem, né, porque não é garantido a entrega da chave, então assim, é, na verdade, nesse ponto a gente tem que estar sempre atuando antes, né, backup em dia, constantemente, preferencialmente não num HD secundário, é, esse inclusive foi um problema que eu peguei, é, recentemente, então 20 anos de empresa, é, foi criptografado, porque o backup era no HD secundário, então, é, múltiplos backups, preferencialmente, e aí você pode ter um servidor do lado, um servidor em outro lugar, um servidor em nuvem, um HD externo, enfim, é, vários meios de backup, e, um bom sistema anti-hansom, né, para estar aí, é, validando, essas assinaturas, hoje, a gente já tem, é, um site, que é o, no more ransom, que, já existem diversos, algoritmos lá, de, para descriptografar, o, o, os arquivos criptografados, mas não existem para todos, essa empresa, por exemplo, que sofreu esse ataque, eu ainda não consegui, é, o algoritmo para ela, mas, você submete, ali, um arquivo, é, criptografado, e ele fica num banco de dados, e o pessoal fica trabalhando em cima dele, até que seja gerado, um algoritmo de, de, desse frágil, é, normalmente, esses, 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 eles são, é, metamorfoses, né, então, vamos supor, a gente tem o primeiro lá atrás, que foi o WannaCry, né, que é o que, o que tornou isso bem popular, e a partir dele, houveram pequenas modificações, no código, gerando novas, então, é, hoje, já tem uma quantidade enorme, aí, de, de tipo de ransom, é, em funcionamento, né, então, a primeira coisa é, desligar a rede, para isso não, não aumentar essa propagação, e, e, e sair analisando lá, onde que foi a brecha, que a gente tem que tentar corrigir, e depois restaurar o backup, e vida que segue. É, o backup é uma coisa que a gente acaba esquecendo, né, exatamente, fundamental, né, já sou muito isso também. A próxima pergunta do Luiz Augusto, as oportunidades do mercado, né, o profissional na área de segurança está em alta, e aí, complementando, você acha que a certificação abre mais vagas também, então, professor? É, o que que acontece? assim, vamos lá, por partes. A área de segurança, quanto maior a empresa, melhor, porque o time, ele é maior, então, se você tiver uma empresa pequena, para média, muito provavelmente, o cara de segurança, ele vai ser um, dois, três no máximo, enquanto, com empresas bem maiores, vão ser um time mesmo, né, inclusive, com uma cadeira, na gestão, para estar tomando conta disso. As certificações, por sua vez, existem ali, dois tipos de certificações, tem as certificações, que elas são de, que a gente chama de, neutral vendor, ou seja, independente de fabricante, e tem as de fabricante. As, 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 independente de fabricante, elas te mostram que você entende o conceito necessário, para atuar na área, enquanto a de fabricante, te fala o seguinte, olha, você tem o conhecimento necessário, para, é, administrar o meu equipamento, por exemplo. Então, isso vai de acordo, com a demanda da empresa, né, a gente tem hoje, nomes populares, como, sei lá, Polo Alto, é, Fortinet, por exemplo, que grandes empresas utilizam, e aí, logo, uma das primeiras, é, dos primeiros diferenciais, né, NSE nível tal, entendeu? E aí, se você já tiver esse conhecimento ali, se você já tiver isso já no seu, na sua vitrine ali, no LinkedIn, isso aí já, já conta a ponta aí, para você, é, chegar junto nessa, nessa, nessa vaga. Mas o interessante, é, são certificações que cobram de você, o exame prático, porque uma coisa, como eu disse lá atrás, né, uma coisa é você estudar, né, aprender, e aí, ter êxito na sua certificação, a outra coisa é você pegar, decorar um dump de prova, ir numa prova teórica e passar, e aí, existe uma diferença, de você, é, ter a certificação, e você ser certificado de prática, entendeu? na hora mesmo do trabalho, você ser certificado, é o que vai fazer a diferença, entendeu? Então, não adianta você ter lá um LinkedIn cheio de, de tag lá, falando que você tem vários cursos, mas você, é, durante o caminho aí, você fez dump de prova à vontade, entendeu? Então, o preferencial é, se tiver, é claro, é, provas práticas, que aí te atesta mesmo ali, que você estudou, aprendeu e passou. Eu tenho uma pergunta da Emily, que também vai nessa linha, né, perguntando se os topos que você falou ali de estudo, já permite a pessoa ser um profissional júnior, e conseguir um emprego nessa área. Sim, é, o que acontece, é, há uns, sei lá, uns cinco anos atrás, hoje ainda se fala um pouco disso, é, as, 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 as reportagens falavam que teriam déficit de profissionais, na área de tecnologia e tal, e isso tem acontecido hoje, né, porque hoje, a cada dia surge uma nova demanda, um novo, um novo framework, um, uma nova política, que o pessoal tem que estar aprendendo. Então, é quase que impossível alguém sair, é, da graduação, de um curso técnico, já sabendo isso. E aí, como o Ricardo, né, que estava na, na palestra anterior, o pessoal prefere pegar e treinar os alunos que querem aprender, entendeu? E para, para trabalharem do jeito deles ali, para o que atende a empresa deles, do que já, é, ir, ir no mercado, e tentar procurar um cara já, é, muito bem gabaritado, entendeu? Então, para a maioria das coisas de TI, e aí, para as coisas técnicas, né, vamos fugir, assim, um pouco dessa parte de negócio, BI, é, data science, enfim, é, ah, redes, é, infraestrutura, com certeza, você vai precisar desses três camaradas, sistemas operacionais Linux, rede de computadores, e programação. Isso aí vai ser os três pilares, para você se dar bem aí, em qualquer área dessas aí, que eu estou falando. Bacana. Para fechar, eu tenho uma pergunta do Luiz, que é, qual o conselho que você daria para os alunos de informática, computação, que desejam atuar nessa área de rede de segurança? Ah, o ideal é você estar sempre, querendo entender o porquê. Quando a gente passa pela graduação, a gente tem uma, é, uma enxurrada de informação, né, é um leque de áreas, então, você vê ali várias coisas, e um pouquinho de cada coisa, né, mas puxando para a minha área, rede de computadores, ali é mostrado, como as coisas funcionam, né, mas a pergunta que você tem que ter para você, é o porquê que aquilo funciona, ou porquê que está implementado daquele jeito. E aí, quando você descobre o porquê, você entende o porquê também, que isso pode falhar. E aí, é na falha que se vem a correção, entendeu? Então, é, é um pouco mais além do que a graduação, né, o curso técnico, pode dar. Então, é uma corrida que você tem que fazer por si só, é mais uma questão da curiosidade mesmo. Existem cursos, né, e tal, mas se a pessoa for um pouco, ali, autodidata, é ir na documentação, RFCs, né, que são as normas lá, o que rege a rede hoje, que são as RFCs, né, aqueles documentos lá que eu mostrei, né, o ASP, o NIST, é, ah, entre aquelas outras siglas lá que eu coloquei, então, tudo ali ele vai te dar, é uma base sólida ali do que é, do que é base, e ao mesmo tempo do que é o estado da arte, né, do que está surgindo atualmente. Então, são grandes empresas renomadas que, constantemente, estão publicando relatório ali, e descobertas de vulnerabilidade, constantemente. Então, é isso, obrigado, Alexandre, mais uma vez aí, por compartilhar seu conhecimento com a gente aí. Ah, o Felipe é meu aluno. Foi seu aluno na aula aqui, com o Júnior e também presente. Acho que movimentou bastante, várias perguntas, né, tem gente interessada na área, então é bacana de ver aí, como começar, né, quem quiser depois troca uma ideia com o Alexandre, e o presencial vai estar aí também, mais perto, e sempre possível a gente traz aí, para trazer mais novidades dessa área para a gente. muito obrigado, Alexandre. Valeu, galera. Uma boa noite para todo mundo, obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre, obrigado, jovem. Palestra super importante aí, pelo meio da segurada. Eu mesmo já fiz, já comecei a fazer, né, com o Alexandre, um curso de Linux. não terminei, porque a gente entrou no ensino remoto, né, mas agora a produção vai estar divulgando a lista de presença no chat, parece que já divulgaram, né, ou vão divulgar, enfim, eles vão estar divulgando aí, quem quiser fazer a certificação aí, só preencher os dados. A nossa próxima e última palestra de hoje vai ser palestrante Ronaldo Gazel. Ele vai trazer a discussão sobre o futuro não é mais como era antigamente. Bem interessante, aliás. É uma breve apresentação do Ronaldo. Ele é criativo e tecnologista na Comparty All e na Criativar, onde desenvolve jogos, aplicativos, smart tools, serios games, protóticos e experiências interativas em realidade mista. Como produtor de jogos e aplicativos, já atendeu a alguns dos maiores players do mercado nacional, B2B, tais como Cartoon Network, Fiat, ArcelorMittal, Hyundai, Ford, Localiza, Team, Burger King e dentre outros. Também é palestrante e professor presente em algum dos mais relevantes eventos sobre tecnologia e comportamento do país, tais como Festival Pet, TEDx, Mawá, Red Bull Basecamp e D360, CM, Samimit, Conecta CRJ, Comitê AberJR de Comunicação Digital, Encontro Local Web e dentre outros. Espero que tenha falado todos os dados certos aqui. Ronaldo já está por aí? Oi, pessoal, boa noite. Oi, Yuri. Prazer. Boa noite. Prazer estar com vocês aqui essa noite. Eu acompanhei algumas das palestras aqui, conteúdo muito denso dessa anterior aqui. Muito legal, gostei bastante. Apesar de não ser a minha área específica, eu trabalho com tecnologia, mas não trabalho com dados, com programação tão diretamente assim. A minha área é mais da criatividade e planejamento, apesar de que todos os produtos que eu desenvolvo passam pela mão de desenvolvedores. É muito legal. Eu tenho acompanhado muito com um certo medo a questão da segurança. Essa questão de sequençar dados de empresa é muito mais comum do que a gente imagina. Então, isso é um processo muito relevante a pergunta que foi feita. Eu gostei bastante da resposta. Mas é isso. Prazer estar aqui com vocês. O tempo é curto. Não vou ficar falando muito, não. Posso começar o meu conteúdo, gente? Então tá. Vamos lá, então, gente. É um prazer estar aqui. Meu nome é Gazel, como o pessoal falou. É irmão do Gazel, mas pessoalmente chama de Gazel. Eu... Creative Technologies é um termo desses termos. Termos... Eu gosto de falar que esses termos... Às vezes, a sociedade me mudou tanto que os termos não comportam mais as pessoas, né? Antigamente, você ia numa mesa do Boteco, você falava que você era advogado ou engenheiro, engenheiro de software ou analista de sistemas. Às vezes, a pessoa já sabia te encaixotar numa caixinha perfeita, né? Ficava tudo muito tranquilo. Hoje, não, cara. As bolhas foram expandindo, né? As competências das pessoas foram encostando umas nas outras, até que a gente viu que tava todo mundo numa grande bolha só, numa grande massa. E isso é bem interessante, apesar de desafiador, né? E esse termo é... Eu gosto de falar que termos são como um dedo apontado em direção à Lua. Não se concentre aí no dedo, gafanhoto ou perderá toda a beleza da visão celestial. Isso aí é um filme do Bruce Lee, Operação Dragão, que ele fala isso, que eu acho isso muito interessante, me apropriei, né? A gente não fica preso nos termos. São só formas da gente encaixotar as coisas. Então, o meu trabalho é com interação, trabalho com as pessoas, com a motivação das pessoas, através de jogos, interações de todos os tipos. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, vou passar esse conteúdo, nosso tempo é curto. Vamos falar basicamente... Vou deixar um instantinho aqui, deixa eu compartilhar um minutinho. Ela cheia. Vamos lá. Bem, primeiramente, eu... Antes de continuar, eu queria convidar vocês a acessar o meu Instagram, que é onde eu posto ali coisas que eu desenvolvo. Eu estou um pouco desatualizado, tem muita coisa interessante que não está lá, mas tem muita coisa de videogame antigo, eu sou colecionador, eu gosto muito de videogame antigo, vocês vão ver muita coisa lá. Computadores antigos também, rodo muito programa na fita cassete. Eu comecei assim, apesar de eu não ser um cara da programação mesmo, eu comecei muito cedo na computação, eu recebi meu primeiro computador em 1985. Minha mãe comprou para mim um TK90X, que já tinha 48kbytes de RAM, e já vinha basic, já vinha linguagem residente, o computador era muito... A usabilidade era muito grande, você comprava a caixa com o computador, plugava na energia, ligava na televisão, apertava o botão, você já tinha um basic, você tinha uma linguagem residente para programar. Então, assim, já tinha... O som tinha 16 cores, era simples, mas a partir daí que eu comecei a pensar, cara, é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de desenvolver interações, joguinhos, coisas... Opa, desculpa, um spoiler aí. E é isso, eu quero convidar vocês para acessar, gasoso, G-A-Z-O-Z-Z-O, tá? Vai ser um prazer receber a visita de vocês lá, e espero que vocês gostem das produções. Ok? Bem, multiverso, ou multiverse, né? Eu mantive esse slide, porque ele vem de um conteúdo muito anterior ao metaverse, que é a palavra que está mais hypada, ou seja, as pessoas estão fazendo hype, compatível com o hype do NFT, a gente tem o hype do metaverso, mas o multiverso já é um conceito... Multiverso e metaverso são parecidos, são coisas que falam, apontam para a mesma direção, mas o multiverso é mais tradicional, ele vem já, inclusive da ficção científica, a gente sabe que a ficção científica, ela sempre se mistura com a tecnologia, uma coisa influencia sempre a outra, né? E basicamente, seria o processo de reconhecer que no planeta físico, que a gente vive aqui, a gente tem uma série de limitações, a gente consegue resolver e criar soluções, até um certo limite físico, tá? E o processo de recriar o planeta, criar um novo planeta 2, onde não existam limitações de todos os tipos, de todas as naturezas, às vezes políticas, às vezes econômicas, às vezes tecnológicas mesmo, basicamente, e principalmente as questões físicas, as transposições físicas, então o multiverso é um processo... Por que ele é legal? Por que a gente está falando do multiverso aqui, do metaverso? Porque ele é visto como uma oportunidade de expansão das atividades humanas, apesar de que a gente vive no planeta num momento muito difícil, assim confuso, as pessoas estão com pouca empatia, muita divisão e muita complicação, as pessoas não estão se entendendo muito. Existe uma perspectiva positiva em torno de virtualizar as experiências humanas, levar isso de uma forma mais definitiva para a vida das pessoas, para a gente poder expandir as atividades sem limites, com novas perspectivas, é como se fosse uma nova corrida do ouro, novas soluções, novas perspectivas de nova vida. Eu tenho um Willow Musk, que é um cara que as pessoas odeiam ou amam, então eu pessoalmente acho ele meio escroto, desculpa o termo, mas é importante a gente separar um pouco a nossa opinião pessoal da nossa análise da pessoa como uma personalidade, depois da marcha do Steve Jobs, desses caras todos aí que eram os ícones da tecnologia, basicamente o Steve Jobs, me lembra muito esse cara aqui, o Willow Musk, era o visão dele mais, eu não sei dizer uma agressiva, mas ele tem uma frase que eu gosto, que é Humans must merge with machines or become irrelevant in IAAD, ou seja, os seres humanos, eles precisam se mesclar com as máquinas, ou a gente corre o risco de ficar irrelevante na era da inteligência artificial. Essa mistura da qual ele se refere não é apenas a questão dos wearable computings, de você incorporar a tecnologia, computação embarcada no seu próprio corpo, e o próprio Willow Musk tem aquela Neuralink que pretende fazer uma conexão com o córtex cerebral, como se fosse um USB, imagina você botar um USB com um código, com uma programação específica para você e tal, em vez de tomar um Rivotril, você põe um USB de alegria e rock'n'roll, e por aí vai, né? Então eu gosto muito. Mas ele também está se referindo a um processo que já começou. Isso aqui não é tão absurdo que ele está falando. A gente já não vive mais sem o celular da gente. Se a gente pudesse, isso aqui é um troço meio que... A gente sempre esquece ele em algum lugar, tem gente que sai, sente ele vibrar no bolso, ele nem está lá, né? Então assim, não é a melhor experiência de usabilidade que existe, uma janelinha microscópica, pequenininha, eu mesmo, por 45 anos já, eu fico dando aquela esticada para poder ler a zeta miúda. Então assim, não é a melhor experiência de usabilidade, se a gente pudesse embarcar isso no corpo e de repente ver a parte do feedback de vídeo todo num óculos, por exemplo, é uma das possibilidades, né? Seria mais interessante. Mas esse processo da gente se... Depender do Google, depender do Facebook, depender dos serviços da rede, da nuvem, né? Tudo isso a gente já meio que já misturou com as máquinas. A gente não consegue viver mais separado das máquinas. Outro ponto que eu queria falar, esse slide também aqui, ele vem antes da novidade do Meta, né? A mudança do Facebook agora não é mais... Assim como o Google há mais ou menos 12 anos atrás, não lembro exatamente, foi 2010, eu acho, 11 anos, que o Google era um buscador, né? Era um mecanismo de busca. Eu lembro muito bem que eu usava o Alta Vista, né? Em 1998. Aí eu lembro que, poxa, o navegador, o search engine, o Google é fantástico, realmente o algoritmo era bom e tal. Mas aí, o que aconteceu? Ele começou a agregar um monte de empresas e ficou meio confuso, né? Como é que o Google, que é um mecanismo de busca, é dono do YouTube, é dono de não sei o quê? Então o Google virou uma empresa, o Google com um monte de produto e o Facebook fez a mesma coisa, né? É meta, mas tem um monte de produtos. Tem o próprio Facebook, tem o Instagram, tem o WhatsApp e tal. E aí, teve uma conferência, que é a F8, que eles sempre fazem anualmente, foi em 2017. Eles falaram, o Merck Zuber, que ele estava prevendo que em cinco anos a gente não ia ter mais smartphones. Parecia meio ousado a experiência, mas a gente está vendo que eles estão realmente investindo nisso. É provável, então, ainda está válida a profecia dele, que em dois anos, mais ou menos, os smartphones serão extintos. Isso aqui que a gente, não exatamente, eles vão sumir, de repente, do mundo, vão sumir da nossa mão, mas eles vão tomar uma nova importância dentro de um outro contexto de multitelas, de novas tecnologias. Eles não vão ser mais a camada principal hoje nossa de primeira tela, de interação. Nesse evento, o Facebook mandou aqui um planejamento muito legal. Olha aqui nessa primeira coluna, quando o Facebook começou, ele era apenas um site, era só um ecossistema. Ou seja, qualquer um de nós poderia ter uma ideia legal e concorrer com o Facebook hoje, porque era só um ecossistema. Mas teve um planejamento para que os outros cinco anos incorporassem o Messenger, o WhatsApp e o Instagram. Além de aprimorar os grupos, a busca e o vídeo. Não são lá grandes coisas, mas consolidou aí o sucesso do Facebook. E mais para frente, o planejamento futuro que já está acontecendo agora, com conectividade de drones, satélites, lasers, soluções terrestres, na inteligência artificial, visão computacional, ferramentas de razão, de semântica, de planejamento, realidade virtual é aumentada. Eles compraram a Oculus, que era a maior fabricante, uma das maiores fabricantes, como o HTC, fabricantes de HMDs de realidade virtual, óculos de realidade virtual, com mobile VR. Ele cumpriu todos esses, essas promessas até agora. Social VR, tecnologia AR, tá? Bem, e aonde que a gente se encaixa nessa história toda? Para vocês que estão assistindo aí agora, que são estudantes, que são professores, que estão aí, né? A gente está vivendo, a nossa vida é uma coisa, uma efêmera, a gente pode aí, a gente não sabe exatamente em quanto a gente vai daqui desse mundo, vamos dizer assim, né? Então, a gente, a nossa busca é pela nossa satisfação, pela prosperidade, a gente quer melhorar o mundo, a gente quer melhorar a nossa vida, e a gente está sempre em busca, por isso que nós estamos aqui agora, nós estamos em busca de aperfeiçoamento, né? E o que nos cabe nesse novo mundo? É reconhecer que os inputs vão ser ampliados e ter novos sentidos, para a gente se preparar para isso, se sensibilizar para esse processo de ampliação e novo sentido dos inputs. Isso significa que, muito provavelmente, o teclado, o mouse, o próprio celular, a tela física de um notebook, de um computador, estejam realmente ameaçados de extinção, eles são seres em vias de extinção, o teclado é uma invenção de quase 100 anos, o mouse tem um troço que já tem mais de 50 anos, então, são realmente tecnologias que tiveram realmente uma importância absurda na nossa vida, mas que estão em processo de extinção, tá? Eu gosto de contar uma história que um grande professor meu me contava, que ele falava da história de um cara que construiu um barco, que o objetivo dele era chegar até a outra margem lá do rio, né? Ele construiu um barco para isso. Então, esse barco conseguiu cumprir a tarefa perfeitamente durante muitos anos enquanto ele atravessava o rio, né? Quando ele chegou lá, na margem, ele ficou um pouco confuso com aquilo. Por quê? Havia passado tantos anos que ele havia se habituado com o seu barco, tomou amor por aquele barco, ele desenvolveu conhecimento sobre aquele barco, sobre a navegação, sobre o que era a vida ali naquele processo, que ele já não estava mais conseguindo saber o que fazer lá na hora da terra firme, porque aí o contexto mudou, né? Não tinha mais água. E o que acontece? Muitas pessoas, diante desse dilema, pegam esse barco, não conseguem se soltar, colocam nas costas e vão caminhando na terra firme com esse barco. É a metáfora de muitas tecnologias, por exemplo, no meu tempo de menino tinha curso de didatilografia, se você fizesse um curso de didatilografia e botasse no diploma, certamente você seria uma das pessoas preferidas lá na seleção. Se você não botasse, você seria, ficaria mais... Hoje isso é inútil, as pessoas são a criança de 5 anos de idade, hoje já fazem swipe, já digita. Então, assim, não dá para ficar pegando aquele curso de clipper, de cobol, de cobol maior deluso, apesar de bastante, inclusive, principalmente na área pública, mas tecnologias obsoletas, o cara programou um monte de Fox Pro, sei lá, tem muita coisa que ficou para trás. Não tem como você... Pense aí no que é o seu barco, o que é que você eventualmente está carregando e não está nem vendo, coisa que já não serve para você no contexto, mas que você reluta porque você gastou muito tempo para aquilo. Então, fique com essa mensagem que eu acho que ela tem tudo a ver com isso, no Mixed Reality é uma oportunidade de você verificar os seus skills, as suas perspectivas para ver se o seu arsenal está compatível, se tem coisa que está pesada e que não vai servir e se tem outras coisas mais a ver com a realidade que você pode trazer e te ajudar nessa nova jornada. Eu gosto dessa história. Então, as oportunidades estão no processo de horizontalização das relações comerciais, produtivas, criativas. O que significa isso? Antigamente, no meu tempo mais jovem, há 20 anos atrás, as empresas, o modelo de negócio de vida no mundo era vertical. Você tinha meia dúzia de empresas, em sentido figurado, meia dúzia de empresas onde todo mundo queria trabalhar, não tinha esse negócio de startup, isso é um processo horizontal. Não, você queria trabalhar na Belga, na IBM, não sei lá o quê, você vai dar aula na UFMG, numa faculdade, numa faculdade pública, particular. Então, você tinha esse processo de horizontalização, era vertical. As próprias empresas, você tinha algumas fabricantes de tecnologia, eram uma meia dúzia que fazia tudo e a gente era só o consumidor dessas soluções que eram feitas. Não, o processo realmente horizontalizou. Significa que foram, em vez da gente ter aquele monte de gente resolvendo um tipo de coisa, a gente passou a ter menos gente, ou seja, a verticalização era mais baixa, mas se sensibilizando para outras sensibilidades, outras necessidades, outras dores da sociedade que até então não eram percebidas naquele modelo vertical. Então, as startups são um retrato disso. Por que surgiram as startups? Pelo processo de horizontalização, algumas pessoas se juntaram e falaram, cara, tem um problema aqui específico aqui, de táxi, olha o transporte urbano, por exemplo, ônibus, táxi, ninguém aguenta mais, as pessoas querem pegar o carro, vamos pensar uma solução para as pessoas poderem lucrar com o próprio carro, melhorar o transporte. Tudo bem, esse era o conceito, por exemplo, da Uberização, a gente viu que, para mim, o problema do Uber, só fazendo um parêntese, é que o Uber realmente era inovador quando começou, mas ficou claro nos últimos 5, 6 anos que a estratégia deles não era realmente a inovação em si, porque realmente ficou praticamente estagnado no processo de amadurecimento mesmo, de inovação, mas ele representa isso, naquele momento representava, as pessoas se sensibilizaram. Eu conheci um cara que ganhou milhões vendendo a parte dele do Itaxi, que era um aplicativo que fazia muito sucesso. Pessoas comuns, então isso a gente vê toda hora, todo mundo aí, aposto que alguns de vocês estão envolvidos, alguns de vocês estão envolvidos em startups. Ele representa isso, é a gente deixar de pensar muito vertical e olhar com mais sensibilidade para as realidades, perceber o que converge, quais são os valores que são relevantes para aquelas pessoas. quando eu falo de comunidade, eu não estou falando que a comunidade virou um sinônimo, meio de favela e tal. Quando eu falo de comunidade, não estou falando só das comunidades de usuário, dos grupos de apoio, de favelas e nada do tipo, estou falando também de comunidades que a gente transita durante o dia. A gente está na comunidade, por exemplo, dentro da nossa casa, que é uma comunidade, sua mãe, seu pai, sua esposa, sua filha, etc. A gente pega o carro e está em uma outra comunidade agora, com outros valores, com outras normas de comportamento, com outras coisas que convergem, com outras coisas que são importantes, que é o trânsito, por exemplo. Você sai do trânsito e entra no seu trabalho, falando do trabalho presencial, no caso, mas você está em uma outra comunidade. Então, se você entender que você transita pelas comunidades, você vai te fazer entender melhor também, na minha opinião, as oportunidades. Quais são os problemas que a gente tem nessa transformação da qual eu estou falando agora? Primeiro é essa crise da visão romântica que tem a ver com o barco que eu falei. É você ter aquela perspectiva de prosperidade que você construiu. Eu construí a minha perspectiva do que eu escutava dos adultos. Os adultos, você começa a entender o que você quer fazer na vida. Você pergunta o que você quer ser quando você crescer. Eu falava que eu quero ser astronauta, detetive, cientista, sei lá. Criança tem sempre uma meia dúzia de profissões. Acha que vai dar para fazer tudo. É muito legal isso, essa fase da gente. Mas assim, muita gente tem aquela coisa de ah, eu quero entrar numa empresa e trabalhar lá 50, anos até aposentar. Isso era a visão de prosperidade nos últimos 20, 30 anos para trás. Para dar um exemplo. Então, para que você não tenha dificuldades, eu sugiro que se você tiver algum tipo de visão entre aspas romântica, ou seja, dourando, vendo uma coisa que não é tão legal assim, de uma forma tão muito legal, mas ficou para trás. Tem coisa que realmente ficou. Você criar uma nova inserção. Porque a gente já está inserido, a gente está vivo. Então, a gente está inserido. Mas você pode dar um restart, fazer uma nova inserção, rever quem é você, o que você está buscando, entender os contextos produtivos e criativos que estão aí à sua disposição. Seja disposto à mudança. Claro, você não vai abandonar os seus valores que são mais caros a você, que são importantes. Você vai só os que são romantizados, são as coisas que não tem mais lógica de trabalhar 50 anos numa empresa mais. Fazer um concurso público hoje, as leis trabalhistas mudaram muito. O pessoal tem discutido até a estabilidade do emprego. Então, assim, o emprego público foi durante muito tempo. Nossa, é ainda, mas era muito mais a grande meta das pessoas, principalmente, por ter um emprego público. Não é mais tão simples assim. As pessoas já sabem que não é tão fácil. Gastou muito tempo aqui. Gente, eu estou entrando agora na parte mais técnica, especificamente. A realidade virtual, que é uma dessas tecnologias que estão sendo muito faladas no metaverso, no multiverso, começou há muitos anos. Não começou quando o Google Cardboard ER, não. Começou há mais de 100 anos, talvez. No começo do século passado. No final do século XIX, vamos dizer assim. Com estereoscópios, isotrópios, coisas óticas. Aparatos ópticos que eram criados nessa época maravilhosa. Era vitoriana, pré-vitoriana. Mas em 2014, aconteceu um negócio muito legal, que foi o Google. ele lançou esse óculos que provavelmente todos vocês já usaram. Nada mais é do que um aparato feito de papelão, cardboard em inglês, papelão, com duas lentes biconvexes com a distância focal de 2,5 milímetros, que é o padrão Cardboard. É um padrão aberto de desenvolvimento. Pessoas no mundo inteiro, depois que o Google lançou isso, olha que legal, ninguém fazia realidade virtual usando um celular. Primeiro, o celular não foi feito para fazer realidade virtual. Ninguém criou o celular para fazer realidade virtual. O que o Google fez? Ele está usando um exemplo de como nos comportar nessa era. Ele pegou e deu um novo sentido para o celular. Quando você coloca o celular dentro desse aparato aqui dos óculos, ele se transforma em uma plataforma de realidade virtual. Claro, gente, é uma plataforma extremamente básica, tem gente que odeia, mas, principalmente, as pessoas que não têm muita grana para pagar, uma grana preta no dólar do jeito que está, você pagar um óculos de realidade virtual, não é qualquer um que consegue. 3.000, 3.500 reais você vai pagar um óculos Quest, que é um óculos Técnico 2, que é um... não tem condições, muita gente, mas você pode fabricar, até com papelão mesmo, eu mesmo compro na Calunga uma base de arquivo de papelão, levo num FabLab, no FAS, FabMaker, no local onde tem a corte a laser, e fabrico, a gente só dobra, compra as lentezinhas por um real no mercado livre, tem aí com os óculos, não é uma... tem a latência muito alta, né, a gente sabe que não é dói, você tem que ficar olhando só 5 minutos, no máximo, mas existe a experiência, muitas pessoas no mundo inteiro, eu mesmo, eu tive duas empresas de desenvolvimento de games e experiência que eu paguei, não botar assim, botei feijão no prato da galera durante muito tempo por conta dessa invenção do Google, isso é a economia criativa, você cria valor do nada, a partir de uma percepção de valor, de relevância, né, e desenvolvimento de software, e de hardware também, pessoas no mundo inteiro desenvolvem todo tipo de óculos, na China e tal, tem 200 tipos de óculos, mas eles todos funcionam, porque eles seguem o padrão aberto do Cardboard VR, esse vídeo que eu vou tocar aqui rapidamente, ele mostra, como que foi em 2014 o lançamento do Cardboard, eles estavam mostrando material design, né, muito legal, olha só, uma outra lição que o Google mostrou para a gente aqui nessa época, foi o seguinte, as pessoas tinham que se envolver mais com a tecnologia, ao invés que elas comprarem os óculos, elas vão fabricar, elas vão botar a mão na massa, ou seja, a questão do movimento maker, que é um desses vetores que convergem para o multiverso, né, eles recebiam isso aí que vocês estão vendo, um quadradinho de papel que se transformava nos óculos, olha só que interessante, né, então você pegava e eles, isso aí eu estou mostrando que foi ao vivo lá a apresentação das pessoas, e mostrava como que se montavam os óculos, um tum tum, poucos passos, tinha um velcrozinho, um imã para servir de botão, já que a tela do celular tem um magnetômetro, a gente sabe que o celular só reconhece o nosso toque por causa do magnetômetro, que é um sensor que reconhece a eletricidade que está na ponta do seu dedo, e como é que o Cardboard fazia isso? Através de um imã, então é cheio de criatividade aí do lado, aí dá para ver o imã do lado esquerdo. Eu vou passar aqui rapidamente porque aí vai ficar muito longo, deixa eu fechar aqui essa janela, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação. Agora a gente tem atualmente, o Oculus Quest 2, não sei se vocês já conhecem, mas o Oculus Quest 2 é um óculos maravilhoso, quem tiver recurso, tiver condições de comprar, recomendo fortemente ter uma latência baixíssima, ou seja, a taxa de atualização de varredura e a resolução de cada olho é altíssima, ou seja, você não fica enjoado, até fica, vamos ser sinceros, até fica, porque o fenômeno que se chama motion sickness, você fica doente, assim como eu jogava às vezes o Doom em 1994 no meu 386 DX40, eu ficava meio zonzo montado de unitar, tem filtros, anisotrópicos, aquelas coisas todas para aliviar, mas no Oculus Quest esses dias eu fiquei jogando mais de uma hora e meia e não cansei as minhas vistas, tá? Ele tem hand tracking, ele tem sensores que... é muito legal, né gente, eu dispenso comentários aqui, eu vou avançar aqui na nossa conversa, eu vou dar um play rápido de como é uma experiência de compra de produtos fora do padrão, usando realidade virtual, esse óculos aí é padrão Cardboard, alguém fez um óculos com um gatinho, isso é que é a maravilha do código aberto, você tem um padrão a se seguir, você aperfeiçoa ele da forma que você quiser, aí a pessoa, por exemplo, ao invés de entrar num site e ter um menu lá do formal, aquele menu horizontal e tal, ele representa as unidades da loja, que é a Macy's, que é uma loja de departamento, num quadro na parede, ele foi para Nova York, aí tem um cara lá, um black guy lá, super espalho, um Cadillac vermelho, aí você na Times Square, e ele vai falando gíria para você, e repara que no meio da tela, vocês vão começar a ver que tem um ícone, tem um cursor, tem um pointer, é o mouse da realidade virtual, digamos que é o nível de entrada, é o nível 1, nível básico, júnior, para você interagir na realidade virtual, é isso aí, que a gente chama de head mouse, head pointer, ou seja, para onde você mexer a cabeça, se você tem um temporizador, e pelo temporizador, você ativa os itens, então aqui no caso, tem algumas marcações no chão, isso aqui já tem mais de 5 anos, tá gente, ele está marcando com o head pointer ali, a setinha, e está avançando, agora ele vai olhar para um produto e vai ver o conceito de informação aumentada, perdão, a informação aumentada é quando a realidade aumentada, ela serve, ela é ativada a partir de um produto, ou seja, o próprio produto conta a sua história e apresenta a você opções totalmente horizontais, ou seja, só as opções que têm a ver com o produto, então pelo próprio produto, eu não preciso de uma interface para apresentar o produto, não, o próprio produto trabalha para mim dessa forma, ok? Gente, fechei aqui sem querer, vocês estão vendo aí, eu vou fazer uma reclamação do Procon amanhã, vou só abrir a minha, minha paixinha aqui, vou abrir de novo aqui, minha palestra. Gente, está quase acabando, tá? Eu vou comer aqui, meus slides não são muitos, tá? Vou correr aqui. Olha só, como é que são as, a interface tradicional, antes do metaverso. Isso aqui é um exemplo de como que é a usabilidade quando você usa mouse, teclado, né? Um monte de ícone, um monte de área, você tem uma curva de aprendizado difícil, não é intuitivo. Isso aqui para mim, por exemplo, é o maior exemplo de um troço que ficou para trás, que é contra intuitivo, por exemplo, se eu abro o Word, vai ter sempre aqui, por exemplo, caracteres japoneses, né? Um monte de opção que não serve para mim, por quê? É uma interface passiva, por quê? É igual um menu de um restaurante, tá? Você chega lá, tem aquele monte de opção, você tem o quê? Que passar por todas elas até chegar na que você quer. É assim que o Word é até hoje, basicamente. É um exemplo péssimo de interface. As interfaces de hoje têm que ser intuitivas, elas têm que entender o seu contexto, para o quê? Para reduzir as opções para você. Vamos tirar o que você não precisa, eu vou te apresentar só o que você precisa. Esse aqui é um exemplo de um mapa virtual que eu desenvolvi para a UNA, que é uma faculdade, aqui, e vou dar um... Ah, não está com o play, não? Deixa eu ver se está. Peraí, eu quero dar um play aqui. Essa não está, mas deixa eu ver se essa aqui está. Eu vou mostrar um outro mapa da UNA aqui primeiro. Esse aqui dá para a gente ver. Não, não está. Eu não botei o link, mas eu vou mostrar esse outro recurso aqui, que é, por exemplo, isso aqui, por exemplo, é uma plataforma que eu desenvolvi de realidade aumentada para poder criar narrativas. Vou dar um play aqui para vocês verem aqui de como que funciona. Você mapeia, isso aí já é uma tecnologia já bem comum de realidade aumentada, de ambient tracking, você reconhece o chão e você cria planos de interação que você pode... Ou seja, ao invés de usar uma telinha minúscula para poder condensar as informações, estou falando isso diretamente para vocês que trabalham com interface digital, principalmente a galera do UX, do UI, que trabalha aí, que tem que fazer as interfaces, é muito difícil, principalmente o celular, gente, você condensar um monte de botão aqui dentro, mas quando o mundo é a interface, tudo fica mais fácil, eu posso ter uma interação aqui, eu posso ter uma interação aqui, eu posso fazer surgir qualquer tipo de coisa aqui dentro da minha virtualização, dentro da minha virtualidade, posso contar uma série de histórias, aqui é só um exemplo muito simples, você tem aí, desse caso, deixa eu ver que esse aqui abre, não, não abriu, deixa eu ver se esse aqui vai abrir. Não. Aí, isso aqui, eu posso mostrar só a imagem mesmo, isso aqui, por exemplo, é um hambúrguer escaneado por um iPhone, o iPhone tem sensores LIDAR, são sensores, né, é muito mais avançados do que os sensores enfermeiros, são sensores super poderosos, e são um hambúrguer real escaneado, que foi usado num cardápio de realidade aumentado de um restaurante, por exemplo, não é muito mais legal você estar lá com o prato, aplica o produto de verdade, não o produto modelado em 3D, né. As tecnologias que eu considero que são as mais importantes aí são finger tracking, já tem um monte de tecnologia de finger tracking, já é padrão, quando eu comecei a trabalhar com isso não era, eu usava um lip motion que era um sensorzinho infravermelho, tá. É positional tracking que pega o seu corpo inteiro como Kinect, como a própria câmera, hoje, hoje é mais fácil, hoje pelo browser você consegue com bibliotecas, vários tipos de biblioteca aí diferentes, rastrear, fazer a detecção do seu esqueleto, né, dos seus bones aqui, e usar isso nas aplicações. E tem o ambiente tracking que faz o que? A leitura do ambiente. O finger tracking é a mão, posicionar o tracking é a gente, o ambiente é esse que eu acabei de mostrar aqui, você escaneia o próprio ambiente. Isso aqui é mais ou menos como que os sensores enxergam a mão da gente quando a gente tá fazendo finger tracking. Isso aqui são estudos de uso de interface. Compara esse tipo de interface com a interface do Word, por exemplo. Eu tenho que simplificar a vida do usuário, eu tenho que fazer com que isso seja o mínimo de ruído, que a curva de dificuldade seja mínima, né? Olha só que legal. Não sei se vocês já trabalham com realidade aumentada, mas toda a interação em realidade aumentada, a camada digital fica sempre na frente. E isso é um problema. Por isso que ele tá mostrando isso, olha lá, isso é uma oclusão por inteligência artificial. Porque ele tá reconhecendo sua mão e tá ocultando a parte que precisa ser ocultada pra eu criar o efeito de tridimensionalidade. Agora olha como é que ele enxerga o... Vai vendo? gesture, né? Gesture é você programar gestos específicos ao invés de ir lá e clicar no botão duas vezes ou ir no menu dropbox e dropdown e tal. Não, você pode usar gestos pra poder customizar. Caso inteligente, no caso aqui, você chega lá, tá conectado, você simplesmente faz assim um gesto e diminui a luminosidade como foi mostrado aí e tal. Isso aqui é um sensor muito legal que ele fica... É um sensor de ouro, ele fica no dente das pessoas e ele reconhece os níveis imediatamente álcool, sódio e glicose. Então, se você estiver fazendo no futuro aí um trabalho, um projeto pra um endocrinologista, um médico, sei lá, um nutricionista, né? Eu fui lá me consultar e ele me deu esse sensor e vai me monitorar. De repente, eu tô lá aqui em BH na rua Afonso Pena, na Avenida Afonso Pena, tem um pastelinho, que é um negócio... Tem vários lugares, mas pastelinho é aquela coisa. Gente, pastel com caldo de cana, né? Quem é que não aguenta passar no centro da cidade e não comeu um pastel com caldo de cana? Só que aí, eu vou romper o meu regime. O que vai acontecer? Eu vou mudar aquela mordida no meu pastel frito, vai sair aquele monte de sódio, eu vou dar um gole no meu... no meu caldo de cana, vai dar aquele pico de glicose aqui. Quem que vai reconhecer isso? Esse sensor que vai estar conectado no meu celular ou na outra... ou outro tipo de embarcada que a computação embarcada estiver em mim. Na mesma hora, o meu endocrinologista vai ficar sabendo, vai aparecer pseudo-holograficamente, porque holograma ainda é um negócio muito mais sofisticado, né? Porque a gente tem pseudo-holograma, é o termo técnico correto. Aí vai aparecer do meu lado lá e já vai botar a mão na minha cara. Para com isso imediatamente. Tira esse copo da cara, né? Não exatamente ele, mas um avatar representando ele com a inteligência artificial, com a voz dele, com a cara dele e tal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não estou falando nada mais de um absurdo assim. Vocês têm acompanhado aí as coisas que têm acontecido, né? Reconhecimento racial, identificação de objetos, informação aumentada, tudo isso são recursos que a gente usa. Computação cognitiva, feedback háptico. Vocês conhecem o feedback háptico? O feedback háptico é aquele que não é nem visual, nem auditivo. Como é que eu dou um feedback háptico? O seu celular, quando vibra, por exemplo, ele dá um feedback háptico. Se ele vibra uma vez, ele está dizendo uma coisa. Se ele vibra duas, se ele vibra longo. Tudo isso, eu estou dando um exemplo simples, né? Mas estímulos físicos que criam mudança de temperatura, restrição de movimento e até controle mental, como eu citei ali, a iniciativa do Neuralink, que ainda não apresentou grandes coisas, mas que é legal. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês, gente, é muito legal, que a luva, não sei se vocês viram, a luva de feedback háptico que o Facebook está pesquisando, significa que, vamos supor, tem essa câmera aqui, se eu estivesse aqui com vocês, isso tudo fosse realidade virtual, eu fosse um avatar em realidade virtual, inclusive essa câmera fosse virtual, quando você põe óculos e você pega uma coisa virtual, você sente essa coisa? Não sente. Só que com luvas hápticas, você sente, porque eu tenho a coordenada 3D desse objeto, eu tenho a coordenada 3D aqui, eu tenho um sistema de restrição de movimentos, então ele vai pegar e ter um sistema de vibrações de intensidades diferentes, ou seja, você vai sentir com o toque o mundo virtual, isso não é mais uma viagem, isso aí é um negócio que está em pleno desenvolvimento, existem outras luvas hápticas, como a Manus VR, tantas outras, mas essa promete ser a mais poderosa de todas. Vamos lá, acabando aqui, gente, eu vou mostrar rapidamente um slide com um pouco do meu trabalho, que eu não mostrei quase nada do meu trabalho, eu tenho alguns demo reels aqui, eu vou mostrar uma delas, para vocês conhecerem aqui, deixa eu... acabou que eu não coloquei também, mas eu vou abrir o YouTube aqui e eu vou mostrar para vocês. Um segundo, entrar no meu canal aqui, que eu acabei não colocando o link, um segundinho. esse aqui é um pouco do meu... tem algumas coisas que eu fiz, por exemplo, já hackeamos um caminhão, as pessoas conversam com o caminhão, fazer uma projeção mapeada, um caminhão somando no personagem, muita realidade aumentada do web, sem necessidade de aplicativo, uma coisa que é recorrente, são maquetes também, um produto bem comum, jogos, que você coloca ali um carro de corrida, usando o Kinect aqui para localiza, ações de realidade aumentada nas bandejas do McDonald's, contando narrativas, essa aí que eu não acabei não mostrando, é a maquete da Una, que você aplica ela no chão, na mesa, em qualquer lugar, esse é um consultor para ser MIG, com realidade aumentada, e teve a rede artificial, também tinta condutiva, é um negócio muito legal também, são tintas que conduz, você pode fazer um monte de coisa com essa tinta condutiva, esse aqui foi um projeto para o The Body Shop, com realidade aumentada, que você cria vídeos para tocar na televisãozinha, são filtros para o Facebook, que é uma tendência muito legal, ou seja, deu para ter um pouco de ideia do perfil do meu tipo de trabalho, não tem muito limite, como eu te falei, em tudo quanto é tipo de projeto que a PIP pinta, a gente desenvolve e tenta obter o melhor resultado, a melhor experiência possível, tem isso que a gente fez para aquela marca por quê de roupa, você aponta para a camiseta, e você conversa com um bichinho, a gente fez aí um museu do JK, além de Amantina, a gente fez um JK virtual, que apresenta tudo lá dentro do museu, alguns joguinhos mais comuns também, nós fazemos também, esse aqui para a Vale, a gente já usava Vivi na Air Trek, já tem cinco anos, você já tinha o Vivi na Air Trek, esse aqui é no Parque Shopping, as crianças pintam, e depois vê os bichinhos lá, dancinhas bobinhas também, divertidas, então a gente tem que sobreviver, de toda forma, e para fechar o último slide aqui, antes de entrar nas perguntas, queria convidar vocês, a experimentar um dos filtros que eu desenvolvi, já desenvolvi um monte de filtros de internet, de Facebook, Instagram, quem tiver o Instagram aí, gostaria de convidar, para escanear esse QR Code, e experimentar um dos filtros, que eu desenvolvi, com jogos, no caso aí é o da Batata Mania, que vai, é um joguinho, vão cair as batatas, e você tem que ir a mão para a boca, comer as batatas, então isso é uma das formas, de desenvolvimento, que o Facebook, eu até recomendo, para quem gosta desse tipo de interação, o Facebook tem uma ferramenta, que se chama Spark AR, uma ferramenta que utiliza OpenScript, que trabalha também com programação em nodes, é intuitivo, eu não sou o melhor programador do mundo, mas como vocês viram, eu faço o arroz com feijão, de tal forma, que eu consiga me conectar, com as pessoas do meu time, então a gente está em sintonia, eu não fico carregando a lenha, eu não vou fazer um curso agora, de C Sharp, só porque o meu sonho é, nada contra sonhos, mas o meu sonho é programar lá na Unity, por exemplo, que eu gosto, eu sei o arroz com feijão, do C Sharp, mas eu não vou perder tempo com isso, porque eu já entendi, o que é relevante para mim, é onde eu vou melhor, então eu estou deixando um tempo aí, o QR Code para vocês escanearem, para a gente fechar aqui, para as perguntas, e desculpem a correria, acabei extrapolando muito tempo, eu agradeço pela atenção de vocês, e paciência aí, eu falo muito rápido, eu tive que falar muito, porque esse formato é muito ágil, eu até gostei muito, e até uma mudança, até uma, mostra um pouco disso que a gente acabou falando, essa mudança, antigamente você ia para uma palestra, cada palestrante ia falar uma hora e meia, duas horas, ninguém aguenta mais, assim como você entra, você pega um jornal, aquele jornal impresso, você olha para aquele monte de coluna de texto, parece elegível, parece textões, 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 está todo lado, então assim, é importante reconhecer que os formatos precisam se adequar à realidade das pessoas, eu gostei muito desse formato aqui do evento, para a gente ser objetivo, foi legal, não ficou cansativo, as palestras foram legais, e é isso meus amigos, quero agradecer a vocês mais uma vez, e abrir aí, as perguntas, vou terminar aqui, acho que terminou o compartilhamento, beleza, terminou, parabéns Ronaldo, pela palestra, muita gente, muita gente falando bem, realmente incrível, realmente incrível, coisa boa, obrigado, vamos para as perguntas agora, jovem? Vamos embora, vamos lá. E aí Ronaldo, boa noite, muito legal, sou uma alestra, só fala aí, e é isso que você falou, a gente está meio limitado para a criatividade, cada vez avançando mais, estava me lembrando, assim, de, sei lá, 10 anos atrás, estava no curso técnico, e a gente vinha falar lá, a gente vai ter aplicativos, e vai fazer videoconferência, e aquilo parecia ser uma coisa muito distante, hoje a gente está aqui, uma live aqui, conversando. Inclusive, é um privilégio para a gente, para os nossos pais, para os nossos avós, as coisas demoravam mais a passar, a gente teve o privilégio de vir, eu vim da máquina escrever, eu tinha lá em casa, mas aí chegou o computador na década de 90, depois veio a internet, depois veio as redes sociais, celular, smartphone, então assim, muita coisa em pouco tempo, é um desafio enorme, é difícil, mas ao mesmo tempo um privilégio, de poder ver essas coisas acontecerem, enquanto a gente está vivo, muito doido. É muito legal. Desculpa, eu vou te cortar, perdão. Não, tem umas perguntas aqui do professor Luan, se puder colocar aí na tela, aí pessoal. Primeiro é, o que essas mudanças de paradigma podem trazer de novidade para o ensino, existe já, algo que já podemos usar, assim, para transformar, organizar mais... podemos sim, é muita coisa, você falava uma coisa, eu trabalho, além de trabalhar no meu compasso UOL, agora mudou de nome, é Compass, UOL, eu sou sócio da Criativar, que trabalha com educação, então a gente tem um monte de tecnologias e tal, que eu posso apresentar mais, quem tiver interesse, quiser me procurar e tal, eu posso apresentar mais especificamente. Mas eu vou dar destaque a uma plataforma aberta, que eu gosto muito, e tem feito muito projeto, acabei de entregar um museu dos militares mineiros virtual, não entreguei ainda, porque está fazendo revisão e tudo, mas é uma plataforma muito mais, eu já fiz, não só, eu fiz também um lugar de aprendizado para uma empresa, tem uma empresa educacional em São Paulo, que ela leva os alunos para locais físicos, para dar aulas, é um negócio super legal, né, e aí como a pandemia impediu isso um pouco, a gente criou um ambiente virtual usando esse Mozilla Hubs, que é a plataforma, Mozilla Hubs, e com vídeos 360, aí as crianças e os adolescentes criam avatares, e entram juntos dentro dos ambientes, deixa eu ver se eu consigo rapidamente mostrar, porque eu acho que é um negócio que, um segundinho, tá, um segundinho, um segundinho, que eu acho que vale a pena, em quinta segundos eu mostro aqui essas, essa possibilidade aqui, um segundinho, um segundinho, achei aqui, estou abrindo o link, eu vou compartilhar novamente a tela, só para poder mostrar essa experiência aqui, para vocês verem, ele tem um, esse Mozilla Hubs, ele tem um software para desenvolver as salas virtuais, ele é muito mais do que uma sala virtual, ele tem um monte de recurso legal, tá, e tem um programa chamado Spoke, que é web, é um web app, ok, que eu recomendo vocês fortemente fazer experiências desse tipo, vou compartilhar a tela, e vou mostrar a experiência do Museu Militar para vocês, um segundinho, ah, eu estava compartilhando já, compartilhar, compartilhar a tela, compartilhar, achei, aqui ó, vocês estão vendo minha tela, né, isso aqui por exemplo, imagina uma linha do tempo, você pode vir com os alunos aqui, aí você tem aqui todos os detalhes, aqui no caso da, os bombeiros militares, tem a linha do tempo completa, aí você chega aqui, vem com os alunos aqui, todos os avatares conversando entre si, aí você tem, você pode vir junto aqui, botar um vídeo, você pode entrar aqui, como eu falei, dentro do 360, aí eu entro aqui dentro, deixa eu, né, então você entra aqui, tem uma aula, coloca outras esferas 360, só uma degustação rápida, para vocês verem aqui do que eu estou falando, mas assim, Mozilla Hubs, recomendo fortemente na parte de educação, e quem quiser mais conversar sobre isso, pode me procurar, que eu vou ter o maior prazer da gente falar a respeito. Próximo aí, pessoal. Agora, mais uma do Luan, há anos atrás, quase, não se falava do desenvolvimento de jogos, e realidade virtual no Brasil, hoje essa realidade mudou, e quais habilidades alguém deve ter para começar nessa área. Perfeito. A realidade virtual para o jogo normal, o que muda da realidade virtual para o jogo normal? Basicamente, a user experience, a experiência do usuário muda bastante, digamos, e às vezes o próprio game design muda também, por conta disso, evidentemente, principalmente porque você não tem mais a telinha, se ela é um limitador, ela também é um poder, é um fator de controle, ela limita a telinha do celular, por exemplo, apesar de ser pequena, ela também é um fator de controle, você pode distribuir a interface, e vai ser ali, você sabe que você só vai andar naquele quadramento de câmera ali, que você mexer. Então, é um pouco mais, de certa forma, é mais fácil, né? Eu estou desenvolvendo em realidade virtual aqui, para o Sesc, GBH, uma realidade virtual, para as crianças se vacinarem agora em dezembro. Terminando agora, está muito bonitinho, muito fofinho. E, eu posso te dizer que as habilidades, por exemplo, no 3D, o cara que usa o Blender, que é um software, que eu recomendo fortemente, que ele é aberto, que ele é gratuito, e ele é poderoso, continuar as mesmas, você vai ter que entender um pouco mais, das ferramentas específicas para o VR, compreender, por exemplo, a questão de, se você começar a fazer uma movimentação muito rápida, a pessoa pode ficar enjoada, você tem que entender a hora de parar, a velocidade certa de movimentar uma câmera automaticamente. Se você começar a fazer coisas automáticas, movimentações automáticas de câmera no jogo VR, você começa a criar problemas com o usuário, ela tem que ser muito intuitiva, muito natural, e pensar nisso, que você planeja uma cena, e o usuário pode olhar para trás. E aí, como é que você vai fazer? Sua realidade já está na frente, e como é que... São alguns detalhes muito simples, mas que, no fundo, o game, quem trabalha com 3D, eu trabalho também com a Unity, que é uma gaming engine, e outras, a Unreal, tem também, outras que são web, que são fantásticas, como a Cocos, a Cocos JS, é muito popular lá, na Ásia, na China, com quase 80% dos aplicativos na app, que estão lá, nas lojas de lá, foram feitas no Cocos, eu recomendo muito Cocos, antigamente também tinha Game Maker, então, quem desenvolveu para essas ferramentas, quem já está na área dos jogos, vai ter muita facilidade em desenvolver a realidade virtual, só que precisa ficar esperto nisso, tempo de uso, o tempo de uso de realidade virtual, isso tem mudado, como eu falei, o Oculus Quest 2 tem uma latência muito mais baixa, e permite você ficar com mais tempos, mas na regra geral, você tem que otimizar bem o tempo do usuário, não sei se você tiver a oportunidade de jogar, o Resident Evil 4, no Oculus Quest, é uma experiência muito boa, principalmente para quem já tinha jogado antes e tal, então, não tem muita dificuldade não, é preciso ficar ligado em alguns aspectos, mas no final das contas, é tranquilo. O que é o próximo aí, pessoal? Como que o VR, a realidade aumentada, interage com tecnologias de internet das coisas? Olha, eu acredito que seja um vetor que está convergindo para um futuro bem próximo, a internet das coisas, a gente sabe que ela teve uma hypada, deu uma hypada também, nos cinco anos para trás, internet das coisas, surgiram, inclusive, muitas startups, de automação, de residencial, de segurança e tudo mais, então, ficou muito, ficou de certa forma, virou uma associação do termo IoT, com o rastreamento de pessoas, objetos, etc, principalmente veicular e tal, ou automação residencial e tal, ficou muito assim, estigmatizado nesse sentido, mas na verdade, a internet das coisas é muito mais poderosa do que a gente pode imaginar, é você dar capacidade computacional, não a uma pessoa que é uma computação vestível, faz isso, mas a objetos, eu gosto de citar o exemplo de uma cadeira, você pode transformar até uma cadeira, uma cadeira inteligente, posso botar, em algumas palestras eu usava isso antigamente, eu botaria um sensor, por exemplo, de pressão na cadeira, e esse sensor de pressão, já teria o programado no Arduino, Arduino seria, basicamente, você sabe que a internet das coisas, quem falou para dar aula aqui, de internet das coisas agora, mas está conectado no Arduino, que é, controla os sensores e atuadores, então, se uma pessoa com um peso diferente do meu, com uma margem de erro muito grande, sentar ali, eu vou reconhecer que não sou eu, então, eu já dei, para mim, uma pseudo inteligência para a cadeira, e eu posso também, não só sentir os impulsos, e entender, mas reagir, eu posso botar também um atuador de calor, elétrico, e esquentar a bunda do cabô, se ele sentar ali, e não for eu, automaticamente, então, uma cadeira, uma simples cadeira, onde que isso tem a ver com realidade virtual? Não sei, sinceramente, é uma ótima pergunta, e fiquei instigado com a coisa, eu acho que é uma oportunidade de negócio, inclusive, tem muitos anos, talvez, que eu não tenha mais voltado ao tema de, na época que eu trabalhava com tinta condutiva, eu trabalhava muito na internet das coisas, mas, agradeço pela pergunta, e pela inspiração, realmente, é uma ótima perspectiva de trabalho, para a gente pensar junto. Mas, uma pergunta aí do Luiz Augusto, agora, como estimular a criatividade, para a integração de tecnologias, realidade virtual, aumentada. Cara, é o seguinte, uma pergunta que, talvez, não tenha uma resposta muito única, vamos dizer assim, que são várias coisas, que poderiam ser, atividades que podem ser desenvolvidas, primeiro, é você cultivar as referências, eu sempre, tenho o meu, backlog, de todas as, principais, referências que eu encontro, na verdade, eu nunca deixo para lá, eu sempre, eu sempre retorno a elas, né, e você vê elas, e vê o que te interessa ali nelas, então, isso é um básico, o meu sempre foi um básico, que é estudar referência. Eu acho que a segunda coisa, tem muito a ver com processos também, criativos, eu participei de um processo recente, com um cliente lá na Compass, que me ensinou muito sobre criatividade, que eu quero compartilhar com vocês também, tá, chama Inception, não sei se vocês já fizeram, Fast Inception, Learning Inception, né, o Inception é uma metodologia, muito foda, para poder, extrair a criatividade, quando está todo mundo assim, afim de fazer uma coisa diferente, mas ninguém consegue sair daquela mesmice, junta todo mundo, tem um Canvas próprio para isso, tem gente que usa aquele Miro, que é um gerenciador de boards, né, para fazer, pesquisem o Fast Inception, chama Fast Inception, tá, o Fast Inception é uma das metodologias mais interessantes, se tratando de grupos, né, de times de trabalho, pode ser time de duas pessoas que sejam, mas o ideal que seja assim, passou de cinco pessoas numa equipe criativa, você já pode usar um Fast Inception, para poder sair do Fast Inception, com um produto praticamente pronto e inovador, é realmente impressionante, além disso, é muito legal você estar também, falando, pensando, raciocinando sobre isso, puder escrever um pouco sobre isso, fazer um post, sei lá, eu sei que é foda esse negócio de, além de você ter que ser desenvolvedor, você também tem que ser youtuber, e tiktok, isso é um problema, eu realmente discordo muito, mas eu não posso fugir dessa realidade, senão eu vou estar carregando o barco, não, aqueles verranzinhos, não concordo, não concordo, minha esposa tem uma clínica de beleza, e ela agora está, virou tiktoker praticamente, então assim, resistia a inútil, como diria, não, no Star Trek, resistance is futile, então, não tem como, a gente tem que aceitar as mudanças da tecnologia, claro, não é tão passivamente, por exemplo, eu acho que a parte do NFT, por exemplo, me parece uma bolha gigante, ainda, muita gente fala, muita gente hypa, mas pouca gente realmente consegue mostrar o caminho, nas pedras aí, por exemplo, no NFT, e mundos virtuais, hoje mesmo teve a notícia, não sei se foi hoje ou ontem, compraram um ambiente lá no mundo, um dos metaversos que existem aí, ambientes virtuais, é tipo um second life da vida, que inaugurou essa história aí, mais publicamente, por, sei lá, 2,5 milhões de dólares, cara, isso não é bolha, eu, sei lá, eu não sou careca, tipo, pelo amor de Deus, né, então, é isso, é olhar com critério, mas avançar sempre com coragem, porque a mensagem que eu deixo, assim, mais, mais incisiva, e mais de otimismo, é que é uma espécie de corrida do ouro, a gente tem oportunidade de fazer realmente coisas novas, realmente, depois da fenômeno das startups, que já iniciaram esse processo, de mostrar que qualquer pessoa pode ser dono de uma solução, não seja vindo de cima, no mundo vertical, a gente mesmo pode fazer isso acontecer, a gente pode criar realmente muitas coisas novas, o Metaverse está aí para isso, a gente criar um novo mundo, tirando o que é de limitação, tirando o que é ruim, e fazendo coisas inovadoras. Tem mais uma pergunta do Luiz, sobre o Blender, o Blender demanda muito recurso de processador e memória, para as modelais, tem alguma solução para minimizar, essa alta exigência de recurso computacional? Cara, realmente não vejo muita luz nesse sentido, não, não é só o Blender, qualquer aplicativo de 3D, principalmente se você vai usar shaders muito complexos, para quem não conhece, shaders são equações, vamos dizer assim, de uma forma simples, matemáticas e fórmulas, para você obter determinados efeitos, vai criar um cartoon shader, por exemplo, que eu faço com que a modelagem 3D fique com cara de cartão, esse tipo de coisa, shader, que às vezes tem raytrace, raytrace, você pode ter um micro com a RTX mais forte, você pode ter uma, que vai agarrar, o raytrace, porque você sabe, o raytrace é um processo que calcula muito fielmente as questões de luz e sombra, reflexão e tudo mais, então, eu não tenho uma dica muito boa, para te dar prática agora, você vai apertar 3 bucões aí, e vai conseguir otimizar o seu processo aí, infelizmente, a gente sabe que a criptomineração tem estragado muito a vida dos gamers aí, dos desenvolvedores, no sentido da disponibilidade, e do custo das placas gráficas, e do dólar alto também, mas eu não vejo outro caminho, sem não investir no hardware mesmo, e tacar logo uma, vender um dos rins, e comprar logo uma placa de vídeo boa, para arrebentar, e muita memória, não tem muita mágica não, infelizmente. Tem uma pergunta da Ana Paula, eu acho que você já até comentou, que é, qual programa aprender inicialmente, para quem serve na área. Ana, qualquer um desses três, eles realmente são três, foi bom você ter falado desses três, que eles são muito distintos entre si, sabe, a Unity, por exemplo, se você tem um background em C Sharp, por exemplo, é ideal, em qualquer um desses três aí, você já é um programador mesmo, né, o Unity não tem a menor dúvida, só que, por exemplo, o Spark AR é a plataforma do Facebook, se você quiser fazer filtros com body tracking, hand tracking, face tracking, tudo mais, você vai ter que usar, não vai adiantar se fazer na Unity, você não vai conseguir publicar isso no Facebook, nem no Instagram, né, você pode fazer na Unity, fazer um aplicativo, rodar um PC, um evento, mas, então assim, é entender até onde elas vão, o que elas te oferecem, o Spark AR é maravilhoso, para quem não tem um background tão grande de C Sharp, mas quer desenvolver, eu desenvolvo muita coisa no Spark AR, é bem fácil, tem inclusive templates, muito bons que você digita os templates também, com muita facilidade, né, usa efeitos LUT, um efeito de, muito legal de fotográfico, você pode usar, tem muitos efeitos massa no Spark AR, ele é gratuito, isso é uma grande vantagem também, a Unity não é gratuita para empresas, né, tem a Unity Pro, que é para isso, mas a Unity é gratuita para estudante, então, é legal também nesse sentido, que dá para você abaixar agora e começar, eu recomendo as três, eu uso muito as três, a minha equipe, na verdade, usa todas as três, no final das contas, o Mozilla Hubs é a mais diferentona delas todas, que na verdade é mais facinho, porque a Mozilla Hubs também não tem tantos recursos, ele tem alguns recursos e todos eles são úteis, isso é que é interessante, não tem aquele mundo, mas ele tem alguns que são matadores, realmente são recursos muito bons, e ele tem um negócio, uma possibilidade, se você gosta da AWS, você tem um background de Amazon, né, você pode entrar no modo master do, 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 perdão, Mozilla Hubs, né, aí você pode gerenciar salas, gerenciar os usuários, fazer um monte de mashup, trazer um monte de tecnologia para dentro lá do Mozilla Hubs, sabe, aí o céu é o limite, então Mozilla Hubs, você pode começar simples e ir ficando complexo também, então são três ferramentas massas, se eu pudesse te indicar uma delas, eu te indicaria uma que você pudesse ter um resultado rápido, mas pensa um pouco no perfil, se você, se você tem a ver com essa coisa de fazer jogos e interações para Facebook, já vai logo no Spark AR, se o negócio é fazer jogos mesmo, na realidade virtual, a idade aumentada, dá para fazer no Spark AR também, inclusive tem um quiosque mode que você pode fazer, pode no Facebook, mas você vai para Unity, porque lá realmente vai te dar um background mais sólido para fazer esse tipo de coisa, jogos e aplicações, e o Mozilla Hubs, se você quiser fazer um ambiente para multi-usuário, para em vez de fazer uma, essa nossa conversa aqui, por exemplo, nossa palestra, poderia estar sendo lá dentro do Mozilla Hubs, a gente pode, dentro do Mozilla Hubs, você pode compartilhar vídeo, pode compartilhar a sua tela do seu lado, você pode pegar a tela do outro e jogar longe, é desse nível, desde que você configure para isso, e o áudio também, é muito legal que é áudio espacial, então se eu estou perto de você, eu escuto o seu áudio, se você vai afastando, não vai te escutar mais, então é muito análogo à vida real, e se você se amar nesse tipo de coisa, de via de mundos virtuais e tal, já corre para o Mozilla Hubs, baixa o Spoke, não é, perdão, dá para baixar, mas dá para usar na própria web, e já cria agora em 5 minutos um ambiente virtual para você compartilhar, é muito incrível, qualquer uma das 3 opções aí, vai ser diversão garantida. Acho que terminaram as perguntas aqui, queria só agradecer, Ronaldo, foi muito boa a palestra, apresentação, os projetos são muito legais, inspirou com certeza os alunos, para essa área, para os comentários positivos, e eu queria agradecer mesmo, por compartilhar com a gente, essas experiências. Legal, eu que agradeço pela atenção de vocês aí, pela oportunidade de falar sobre esse tema, a gente vai estar construindo junto aí, esse mundo digital, então é bom que a gente esteja aí, alinhado, sintonizado, valeu para caramba, e desejo também, forte aí no resanjo do evento, que continue sendo aí esse sucesso todo, e sucesso para todo mundo aí, que está assistindo. Obrigado, chamo o Yuri de novo, Yuri, com você. Obrigado, Ronaldo, obrigado, Joventino, super interessante a palestra, e as perguntas que foram respondidas. Queria agradecer, novamente, a todos os palestrantes, que participaram, que podem compartilhar conosco, um pouquinho do seu conhecimento. Agora está sendo divulgado a lista, a lista no chat, divulgado a lista de presença, quem quiser, é só fazer o cadastro aí, para pegar o certificado da palestra. Gente, infelizmente, a gente está chegando ao final, do segundo dia de palestras, terceiro dia de evento, e eu quero agradecer, novamente, aos participantes, e também aos palestrantes, por ter feito, feito esse dia, um pouco mais produtivo, para a gente. Eu quero informar também, amanhã a gente vai ter, a nossa competição, de programação, que será transmitida, nesse canal, a partir das 19 horas, e o final, do torneio de LOL. Então, amanhã, nesse mesmo canal, a gente vai ter, a competição de programação, e o final, do torneio de LOL. Ok? Quem quiser acompanhar, é só entrar aqui, nesse mesmo canal. E por fim, na sexta-feira, no último dia de evento, a gente vai ter, uma palestra, super importante, e atual, que vai abordar, uma introdução, sobre a lei geral, de proteção de dados, que vai ser patrocinada, pela RBM, justamente a empresa, que teve uma palestra, aqui hoje. Vai ter também, a premiação, do concurso de trabalhos, e a premiação, da competição, de programação. Ok? Eu agradeço imensamente, a todos que estiveram conosco, aqui nessa, mais ou menos, duas horas e meia, de conversa, né? E eu aguardo, todos vocês, nos próximos dias de evento, e até mais. Boa noite. 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 Boa noite.